Música de Abertura Tinha até esquecido que essa batida é da hora Olha the game, foi mano, primeiro mano, como é que tá? Tranquilo mano? Paz de crise, relaxadão, cegadão É que é só fazer a boa aqui mano Como é que tá aí nas lives aqui, toca pra nós Meu amiguinho quer ela pra tá aqui e ainda não tá Não tá Tem jogada aí? Jogar mano É esquecido de ver que eu fiz o outro Aí time, fazendo a boa aqui rapidão mano Voltando pra desafiante Não compartilha não mano, precisa não, você faz live Não tô compartilhando qualquer live não mano Compartilha, porque você já compartilha a sua, tá ligado? Se você tá compartilhando a dos outros, cada vez que você faz isso Você perde a alcance do seu perfil Ainda mais quando você toma punição, tá ligado? Fala Bebel Bebel, hoje eu tô sentindo que vai jogar hoje Bebel por nós Sentindo Fiz certo? Fiz certo, eu acho que eu fiz certo A música é bacana, eu gostei do negócio, ó pô, pegadão É do Face Se é do Face a gente pode Cara, o Betão vai jogar? Não sei se ele queria jogar Hoje eu tô de fora Esquece, cocorre-có Bora? Vai jogar com nós hoje Botei três, falta um Botei dois botecos, falta mais um boteco Oba Ó, primeiro eu chamei o The Game Se o The Game for Aí dá pra beber aí Existe música do Face? Existe, mano Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó A gente A gente tem uma parte aqui, ó Se você viu só A gente tem uma parte aqui Chamada Estudo e Criação Tá ligado? Estudo e Criação A gente vem assim da parte de baixo aqui, ó Que é uma tal de galerias de som, ó Aí aqui a gente consegue Pegar vários tipos de música, tá ligado? Vários tipos de música Em geral aí E aí Nem todas são Assim, nem todas são do meu gosto Não é que ela é boa Não é do meu gosto Mas Algumas ainda entra, né? Ainda entra bem, mano Entra bem no meu gosto musical Entendeu? Então, vambora com esses botecos Caraca, os botecos todos Vou colocar também Boteco tudo de blusa do Boteco tudo de blusa do segundo passo Vou colocar também Só pra ficar bonitinho Só pra ir junto Tá, ainda que não é do Face, né? Mas está na galeria do Face Então automaticamente a gente pode utilizar no Facebook E se dá direitos autorais Tá lá pra nós usar Boa tarde Boa tarde, Maridauca Tudo bom? Como é que está, doutor? Pegou, 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 pegou Então, é isso Hoje é domingão, né? Domingão está de fora Domingão, outro também estava de fora Se eu não ver jogar com mais, mas está de fora O caminho que vem do celular da Tainara é muito Muito fininho, mano Dá agonia aí, eu sei Isso não é bom, vocês? Dá uma agonia tão grande Mas tão grande Vocês não fazem ideia Ei, Bruno Um cara repostou aquela sua cobra com capacete lá E já está com 80k de like Mano Não é a minha cobra não, time Eu já falei pra vocês A minha cobra, tipo É bem grande Não é a minha Mas eu peguei também Foi como mesmo Eu também peguei e postei É normal, mano Feliz que recebi um livramento ontem Você é doido Mas sim, doutor Livramento Que passas, amigo O que que aconteceu? Pra você receber um livramento? Que livramento foi esse? Compartilha com nós aqui Live aqui Eu queria saber Cadê meus amigos Que não escuto eles Meus amigos Meus amigos Boteco E eu estou em live, tá? Sem miséria E falar o que não deve Que eles vão ver Eu ia sair ontem Mas mudei de ideia O rapaz que eu ia ficar Sofrer um acidente Tá vendo? Tá vendo? Ficar em casa Você não perde nada Nada Sua batalha Mas se eles iam sair Chamei para sair Dentro da tua casa Aí, ó É, pô Como é que é, doutor? Igual a minha, o quê? Até esqueci Não é não, mano Não é igual a minha não A minha maior O que é ela? A minha maior Mais grande Mais grossa Fala pra banana Que eles estão falando Que tem uma suposta Banana não por aí Mas é Eu repostei também, tá ligado? Tainala postou Aí eu escolhi Tainala postar E depois eu repostei Aí não, bagalho Se vocês for jogar sem cal Eu vou tirar os dois Do time, mano Vou jogar sozinho Pra vocês jogarem sem cal Ah, fugiu Ué, a casa fugiu Mata, retira, hein, mano Mata, retira, retira Oi, Betão Esse cara tem que quebrar nós Tranquilo Opa, doutor Derrubei um Tem mais um Um feito nesse Esse dois Mata no outro E tem três Que é tudo Prato Mas não É tudo inocente Ela vai Eu só não sei Que horas Mas é que ela não tá em casa Tá ligado? Se é o aniversário Da avó dela Da mãe dela Aí Ela não tá em casa Tá ligado? Vamos lá E já chega caindo cara, pegando a paçoca, vai ficar descavou Tá vendo? Já começou errado por aí Então, comprei dinheiro aqui ó, comprei dinheiro aqui pra tu ó, tô na moeda pra tu comprar dinheiro Dá pra ouvir Vou ficar surdo, vai dar um brilhinho Ó, me arrumou o silenciador em time Me arrumou o silenciador em time Aí de intro, eu tenho que colocar o tico aqui mano, o tico que eu vou fazer teste né Aproveitar que tá vazio aqui, acho que eu vou colocar o tico Não, mas aí se for pra jogar assim, calma Betão, eu não vou jogar não mano Dá pra tá conversando, tá ligado? O ruim é que tá com a TV, então tem que ver Joga do lado da TV e Betão É, pô, joga do lado da TV E aí Rick Alvin, tudo bom Rick Alvin? Tô usando, joga aqui Joga não Se você jogar com calma, abaixa a TV aí, pô, não consegue não Eu tô em live, doutor Deixa eu trocar a arma aqui Deixa eu abaixar o volume aqui Deixa eu O nenê atirou o controle dentro da água, tem que conectar no telefone Ativou o controle dentro da água Conseguiu, eu não entrei mano, não entrei, não entrei não Eu entrei Chico teco Pode mano, você vai entrar, vai entrar, vai entrar e vai ficar Vai ficar entregando paçoca Porque se for, vai ficar igual ao Betão Porque já tá mudando muita coisa não Caramba Ô Bruno, Alcides não O que foi mano, o que que eu fiz? Alcides não Alcides não? Caraca, já tá falando Alcides não Alcides, ó Já tá falando Alcides Nem doer Já falando Alcides não Ele só levou tudo Você está na área, ouvindo isso Alcides Alcides, tá me sentindo isso Já vou fazer isso, tá me xingando Desafio simples? Mande-ma mano, qual que é o desafio? Mata a minha espada tudo com capa, Bruno, eu duvido Breda, você não está ruim Na sua cabeça ou na cabeça dos meninos? Não está pronto Ai, o menino aqui dá pra ouvir até o helicóptero passando aí, ó Heading to supply point Heading to supply point Deixa eu ver Deixa eu ver Não foi mais nada Já ficou pra cabeça Na cabeça dos meninos, né? Na casa ele estava... Ele estava ali, gadeando? Na casa ele estava... Ele estava com algum outro interesse? Autoscapa? Caraca, ativou o hack, Brindinha Não é nada A Brenda dando capa ativou o hack A TV está que nem a sua O problema é que a gente fala pra... Não está conectando? O problema é que a gente fala pra baixar Essa mulher fala... Vá baixar! Minha louca está ficando muito mal! Na verdade ela fala com a pai chorando Oi, querido Bonito, né? Da hora Quem te deu isso aqui? Foi a tia? Qual tia? A tia qual? A tia qual? Não, aí ela... Ai, amor Você está falando muito alto É, mano, mulher de soltado Soltado já de casa, já posso tirar um sarro sim Carrega e tira o sarro do meu pitbull aqui Fica falando mal de mim que vira e volta Do nada Ah, não sei não Eu te perguntei De repente Salve, Teté Tudo bom, Teté? Perguntei se não foi Algo parecido Né, Carrega? Você concorda que quando os caras estão gadiando A menina na partida Eles dizem que a menina joga muito? Você concorda que quando os meninos estão gadiando Estão... Com interesses além de jogar no jogo? Mano, Betão não consegue, velho O Betão... O Betão não consegue nunca, né? Cai pedras Ih, eu só tinha sigilo, hein? Valeu Ó, eu tenho dois Cadê o negócio a pegar, velho? Cadê o negócio a pegar, velho? Calma aí Você não vai ficar assim Eu vou... Eu vou... Eu vou contar pra mãe deles Vai deixando Ah, tá Vou contar pra mãe deles O maluco é muito nerd É mesmo? Sim, Bruno, não entendi o que você falou Tipo assim, eu acho Ó, tem cara aqui Vai aparecer pra mim, eu tirei O menino me finalizou O que você viu, moleque? E eu? E eu que tô errando tudo Ah, é pra lá, cara Ai... Meu atirante, pra lá Se o Betão cair é ruim Ai, Betão, chega na hora e voou Vazei, vazei, vazei Como é que você sobe aqui em cima? Vazei, vazei, vazei Que nem me lotear não, Betão Tá triste Chegou lá Que mais... Que mais... Nem nada Tá botando seu olho Não tem gel Não, esse cara tem gel Todo mundo mortinho, Betão Tô dando o maior combi pra ti, cara Tá suave, mano Não tenho medo Crossfit Quase que eu morri Missão Arrow Caiu cara aí Limbis Limbis 3 Eu vou tentar mais 3 Vou mostrar para vocês como é que sabe lá em cima Lá vocês vão ficar derrindo o fundo lá em cima Valeu Já falei para você Deixa de me manizinha Deixa de me manizinha E aí E aí E aí E aí Ah Na moral mano cara Dois fios de bombom saem em mim mano Isso não acontece na terra de ninguém cara Tá aqui ó no meu pé Aí um cabaí doido Valeu Ai cai de novo Valeu Aí, vou pegar essa babalha do cara pra ver se eu dou dois tiros nos caras. O mano vai estar preso realmente. Cadê esse mal que diz que é bom? Tá atirando ali nas minhas costas. Vou lá mostrar a babalha que eu peguei do menino pra ele. Ah, miserável. Minha cara. Minha cara, macho. Toma. Vou pegar o gelo. Quebrei. O que? Tem uma... Tá morto aqui, já morto. O menino descer ali pra um dia, menino, não? Ele tá pra lá na outra direção, só que aí eu vi aqui a tela e esqueci de falar. Ai, tava esperando a live ontem. Mano, eu abri live ontem. Não sei o que aconteceu, o meu PC ficou sem internet. Na verdade, agora é só o que aconteceu, tá? Ontem eu não sabia o que aconteceu, não. O distribuidorzinho de internet que eu tenho aqui em casa, ele passa a internet pros outros PC e tudo mais, né? Passa a internet de PC, pros modem. Ele pagou de funcionar. E eu não vi isso ontem, tá ligado? Eu não vi isso ontem. Aí eu fiquei sem internet e a live fechou. Basicamente é isso. Por isso que aconteceu, entendeu? Ficção científica, levou sua capa. Tu dá capa? Dou capa, tio. Mais que você. A medida do que eu consigo, cara. A medida do que eu consigo. A medida do que eu consigo. Boa amigo, salvou eu de quem? A ratona finalmente está pro lado, eu não tinha nem perdido vida ainda. Acabou a escada, tinha três meninos aqui, acabou tudo. A derrota. Então, aí eu pretendia abrir outra, só que a internet não voltou, aí não teve muito o que fazer. Eu sei que eu consegui tapar. Eu pretendia conseguir abrir outra, eu queria abrir outra, mas... Tô bocando o dano. Esse clipe do Bruno tá tão bom que o Facebook tá selecionando os clipes do Bruno, tá ligado? Ele selecionou os clipes e falou, ó mano, cortar o clipe do Bruno aqui e falar, mano, esse aqui ficou bom. O próprio Facebook acredita, mano? Quem vai com nós? Quem vai, quem vai, quem vai, quem não vai, quem vai, quem vai, quem vai? Quem não vai, não vai, não vai, quem vai, quem vai? O BUDU falou que ia jogar, mano, só que até agora ele não tá amando. BUDU? BUDU, BUDU? É, ele falou que ia jogar hoje, não tá amando até agora. Eu queria que desse pra baixar o volume só de uma pessoa, tá ligado? Eu queria que desse, porque não dá pra aumentar o volume de vocês pra sair na live, porque o Betão tá com uma coisa alta. Tiago, não sei, Tiago. Não sei dizer. Quem sabe dizer, Tiago. O emulador voltou a jogar com o mobile? Ai, o que que isso? O teu. Aí, eu posso falar uma coisa? Me dá uma olá, vocês quatro. Hum. Queria ver um X1 deles dois, Bruno. Que que isso que aí? Carlin, Betão e Alcides, mano. Que? Betão e Alcides. E aí, Betão e Alcides. E aí, Betão e Alcides. E aí, Betão e Alcides. Eu faço assim, Betão e Alcides. E aí, Alcides, eu não quero o Diego pra passar no você, não, Alcides. Como é que funciona? Mas também não quero a gente deixar defender, tá ligado? Tá defendendo o outro, eu tô defendendo o outro. Tem que defender pra sempre. Vai, Galçaça. Obrigado, Thiago. Aí, mano. Pô, Thiago, você viu, mano? Viu só ela? As ideias dos caras aqui, eu não posso estar nos outros. Ele é uma ringa de briga aqui do... Da... 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 Mano, o Betão tem que arrumar a TV, mano. Porque eu não consigo ouvir a voz de você ficando baixo pra não escutar a TV do Betão. Mano, eu vou ter que aproveitar e... Sua batalha, seu estilo. Ah, caiu. É, vou pegar essa parada aqui na água aqui, ó. Fechou. O... O... O Thiago falou que aposta sem que Alcides ganha pra mesma partida. Aí não dá, meu irmão. Aí não dá. Aí não dá. Tá vendo? Pelo menos... É que tá confiante em você, Alcides. Eu sei que desacredita a mãe, você tem um menino aí. Ah, doido! Eita, Alcides... Falou que vai fazer o galo cantar. Não deixava, xingou a mãe. É, papai daquilo. Que saudade que eu não caí no bar pra achar uma carga aí. Tá me ignorando teu não, mano. Não, não, não vi sua mensagem. Qual a foto preta e branca? Oi, Juan, tudo bom, mano? Mano, eu joguei... Quarta. O pessoal da live. Ontem também tava ali pegando código. Não entrou ninguém. Cadê? Ah, o Facebook pegou um clipe, tá ligado? O Facebook pegou um clipe. Que você clipou. Cortou ele. E editou. E falou que mandou pra gente, tá ligado? Mandou pra gente. X da hora. Bacana. Eu sei que o clipe foi você, porque eu vi. Mas ele recortou, tá ligado? Em cima não fez alguma coisa. Eu não sei se ele pega do clipe ou se ele pega na própria live, mas ele refez. E aí fica com o selinho do próprio face. Oi, Tainá? Eu tava com o selinho do Facebook lá. Eu tava com o álbum. Tava esperando que abrir live e eu cheguei a capa de mim no celular. Você é doido? Eu abri a live ainda, doutor. Deixa ele abrir. Eu sei que tô droga, mas eu flequei lá, capa de mim. Tá. Ficou a mimí. Ficou a mimí. Foi a mimí. Foi a mimí. Ficou a mimí. Ficou a mimí. Ficou a mimí. Como é que é o... Betão? Ficou a mimí. Vou pôr. Ficou a mimí. Vamos lá Carlito, vamos lá Carlito, vem cá Carlito, vamos ali Carlito, pra você vingar. Brota. Eu baixei aqui mano. Cara, ali não é o Carlito não, é o KPJ, vou sozinho. Salve Fernandão, como é que tá? Como que tá Fernandão, tranquilo? Entendeu? Aí fez o que eu postei no Stories, não sei se você viu o Stories, dá uma olhada no Stories. Vou lá vingar o Betão, se eu morrer vocês me lindam. Eu entregando paçoca nunca? No mínimo é um squad. No mínimo pra me vencer vai ter que ser dois. Dois squad. Com esse hack aí ó. Ah não mano, nem nem. Chega. Tá aí sim, tá aí sim. Eita miséria doutor, eita miséria doutor, eita. O cara tá quase sem simbol aqui doutor. Eu tô achando meio estranho essa parada hein. Mostrei pra ele que eu também tenho um cesto doutor. Tem capa no outro também. Tavam dois sem cabeça. Tem capa. Chegou me arrancando um boné viu. Minha arma não tá muito boa não, tá dando capa de 15. Alguém matou ele. Docinho, cuidado com a florzinha. Docinho matou ele. Olha o cara que vem olhando aqui. Tem um aqui que vem olhando aqui ó. Tem capa nele. Tem nas costas ai meu mano. Olha o cara chegando ai. Olha o cara chegando ai. Tentei, 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 tentei. Tentei, tentei, tentei. Valeu. Matei um na verdade. Tentei, tentei. Tentei. Tentei, tentei. Tentei, tentei. Foi, mandou quatro vezes desafio simples. Não, da roupa do Elgato eu vim. Só tem como mudar aqui na partida né. Acabei de mandar a roupa do Elgato eu voltei e vim. Foi eu vim. Da roupa do Elgato eu voltei e vim. Aí eu ia te perguntar qual que é a roupa do Elgar, tu doido. Vou pegar o que, mano? Vou ficar bala em cima lá, doutor. Vou ficar bala em cima lá. Eu vou comprar gelo, senão vou chegar lá sem gelo. Vou comprar gelo aqui. Deixa que eu vou na frente, meu mano. Você tá muito caente, tá ligado? Deixa que eu vou na frente. Diga o que eu acho que diria quem tu és. Uma que ele tá usando agora. Deu ruim. Deu ruim mesmo. Acho que ele foi embora, ele foi embora, foi embora. Pessoal dá pra irão, velho, ó. Ó o cabalá, ó. Vou subir tudo cheio de marra. Sempre tá vindo. Manda uma foto lá, mano, que ele tá usando. Tem cara subindo com as aéreas aqui na esquerda. Só vi um. Dá tempo de eu colocar o café na boca? Dá, só vi um. Vou passar ele aqui. Tem escola, três escola. Tomei costa, tomei costa. Tem embaixo também. Tem só na casa do Gord não. Esquerda, esquerda, sua esquerda, sua esquerda. Sua direita, na verdade. Descendo lá. Tá vendo, marcadinho? Ah, já vi, já vi, já vi. Pra que tanta raiva assim? Tá atrás desse coqueiro aí. Eu acho que eu vi mais embaixo da minha torre. Eu acho. Não, foi o gogumelo, foi o gogumelo. Só um relance só. Dropa dois que tem. Vou contar aqui. Soltei. Soltei, soltei. Soltei, soltei. Como é que tá a qualidade da live aí, time? Tá suave? Não tô vendo. Deixa eu ver aqui. E aí, mano? Nossa, que isso, tio. Só mal virou pra mim, já me deu pra eu estar a fazer. É um dia, senhoré? Ué, o nome dele é uma boa coisa até mesmo, pô. Ele tá treinando, pô. Não sei o que teve aí, tá vendo? Não sei o que teve aí, tá vendo? Minha logica roubando ali, ó. Esse é o Felipe aí, ó, meu. Foi mal, esse foi mal. Foi mal, eu tive um minutinho que não passou mesmo. É, meu menino. Não pega aí, não vai dar pra mim. Meu inspéns, meu. Pega lá então, meu menino. Eu peguei aí mesmo. tudo e reviver chegar perto de mim eu me devolvo até parece um x salada como assim um x salada meu mano não pode pode mano eu saio mano não tem muito esse negócio de cada um cada um e aí acho que dava para você chegar acima vocês aí dropa aqui pra tua o briguete não sabe que o outro tá passando cai aqui ó vou te enxar dinheiro pra tua eu só tenho zero moedas é batom o negócio passou a cair mano mano tem um cara batendo alcido aqui é dois é três sem camiseta é um squad inteiro ai mano grudou no pé do cara velho que raiva agora encaixou o menino ai recuou que já foi que já foi não evitei o sol ai não mano ai meu mano eu deito dois e perdo cara que isso mano não é possível velho não é possível o betão como é que tu morreu miséria eu tô pensando que você era meu defensor cara ele salvou todo mundo mano eu falei tá suave eu vou por aqui e o betão tá em cima vai me ajudar morreu eu tava te dando a cobertura só que não deu certo não é de baixo não é doido cara tem um cara em cima dessa casa aí acabou de cair vou pegar emulete pra ter mais qualidade na live tô boladão deixou um aí enxiu o banco de tiro enxiu os cabas de tiro e perdo mano eu fico injuriado com isso quebra ai sonho quebra ai sonho ai sonho isso sonho gelo não sei porque ele tá cojento já tá escassei o gelo eu tenho que tacar gelo aqui a minha toga foi mal foi mal desculpa ai foi mal foi mal foi mal tá certo tá certo tem que tacar gelo mano tinha uma p40 ali atrás tu viu né o menino passou ali eu falei pra pegar onde tem que matar o menino então briga meu mano briga não precisava voltar pra olhar pra p40 e dizer que tava sem barra briga briga mostra como é que esse zoom que você fez aqui você vai levar todos os squad a passagem principalmente esse que tá atrás de você te olhando ai mano tu sabe que o caba te viu né mano eu morri eu não ouvi não tu não ouviu ele te viu é isso sequencia de pulmão gelinho agachado depois que o cara já derrubou o cara é isso e aí ó ó eita toma 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 receba toma ali mano o cara tá tirando a guarita o cara da guarita o cara tá na guarita eita miséria é mas levou aqui o da série meu deus cara meu deus mano tu fica muito do nada tu da doida mano as vezes ele dá doida tá ligado ele podendo parar e relar o kit dele de boa ele dá doida velho e ele chuta o mal de chegar né e aí e aí aquele sapato que ele tá usando é e se eu não me engano é o sapatinho do do e do loqueta e essa skin do el gato mano e tá com el gato tanto skin pro el gato usar o el gato usa uns skins estranha tá ligado combina com ele ah não vou não vou colocar não mano ele tem uma tanta coisa pra ele colocar e coloca uns skins estranha tá ligado é o gato é o gato tem um dom tá ligado pra colocar skin estranha é isso que faz ele diferenciado mano é mano ele tem um dom tá ligado pra essas coisas do nada tá ligado do nada ele voca assim e fala mano vou botar a skin mais estranha que eu encontro na minha vida uff e dessa não é outro eu não tenho eu não sei mano ele tem o lugar tem mania de colocar umas skins estranha naquela eu não tenho esse cabelo aí não mano foi eu também a fitinha no cabelo não tenho não aqui ó pronto vai estar forte falar nisso o budu falou que ele joga hoje daqui a pouco eu boto o budu cadê barão bruno barão vai vir daqui a pouco também mano barão acabou de chegar ô barão você nem chega no bota nem você vai pra carregar pô prefere morrer do que perder aqui ó eu não não foi o que falei não foi o Thiago foi o Thiago pô prefere morrer do que perder aqui ó é verdade se fosse eu tinha derrubado ali pum tinha derrubado do outro lado pô e passava no cantinho relava um kit pum o cara tava salvando dava façadinha dali de baixo mesmo atirava no cara que tava salvando lá em cima pô já tinha atacado aquele invente ter atacado gelinho pro lado aleatório o cara da guarita tava tirando em tudo tacava o gelinho pro cara da guarita pum começava a trocar comida que tava salvando o outro ganhava dele não tinha haver estudo pegava todo o último ou ia passar e fez ser os outros é é o 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 vegetariano vou salvar o 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 a panela para mim na minha percepção eu que não sou paulista sou de pernambuco tá ligado minha percepção quando eu olhei dentro da panela tinha o que dentro da panela tinha um parecia um peixe tá ligado e parecia que tinha um caldo dentro do caldo mais claro e na minha percepção parecia um peixe cozido tá ligado valeu valeu adriana e aqui é chamado de de cuia aí ó vocês brotam com um bagulho nada a ver carrito vem lá do paraná tá ligado parada aqui vem lá do pará e até tem a cidade dele vem lá do pará tá ligado comedor de açaí tá ligado vem aqui falar que paulista só come massa a massa desentralizada pois fica aí desse tamanho é possível macho cadê o o cadê o sonho a sonho miséria entra aqui Marcelo vem cá Marcelo vem falar desse miséria desse negócio aí vem cá Marcelo vem trancar com nós vem falar para a gente desse negócio aí de tacacá aí meu parceiro tacacá rapaz deixa eu pesquisar aqui que eu quero mostrar para vocês o que é um tacacá time tacacá gostoso tacacá mano que tacapá aqui tacapá o que eu falei tacacá pô aí ó o Marcelo não sabe o que morar em São Paulo vem para cá tu pega um camarão desse tamanho aqui time ó deixa eu mostrar para vocês aqui ó ó se liga só o caba pega um camarão desse aqui só um camarão desse é 100g 400g de camarão e 30 pila você faz um ensopado de camarão desse aqui você gasta 100 pila tá ligado tá ligado não dá nem para a família sem pila Bruno tudo isso eu tô te falando que poção de camarão aqui o negócio tá caro doutor não dá para ter bom gosto agora não aí deu ruim aí deu ruim aí deu ruim Marcelo tudo bom Pedrão Pedro e o pedro Yoshida mano pedrão aí decidido de japonês né no mínimo asiático fala assim olha o raio aí mano Tony Rafael você vinha Adriano e jtad aí mano Domingos da Darlison é daí o som daí o som daí o som da daí o som sei lá como é que se fala esse nome aí silva possível silva silva o Eduardo do nada time ó quem poder fortalecer no like não me esquece não mano a senso do cabalejado do tô aqui do elejado tá cacá de camarão e caranguejo é melhor que o empadão do bumbum mano é que você não vê meu hambúrgão tio meu x infarto bagulho e desse tamanho assim ó corta o pão no meio a banda para o lado da banda para o outro passo manteiga porque acabou a maionese tá ligado venho com a frigideira corta um monte de frango picado um pouquinho de carne picado aí vai hambúrguer picado no meio assim pum 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 joga assim joga dentro da panela esprega tudo tá ligado deixa tudo fritar pum fritou você vai apresentar porque eu gosto de apresentar que eu acho melhor que o presunto nossa começa a jogar por cima recheia tudo assim tá ligado ao redor tudo bonitinho assim ó tudo recheadinho bonitinho assim tijera assim pá ó tá ligado aí você vem com queijo fral aí você vai jogar um pouquinho aqui ó ó só um pouquinho de cheddar um você pega ele vem da panela aqui gente em cima do pão tá ligado em cima do pão ou fica redondão em cima do pãozão assim né bítero aí você pega aquilo você vai lá joga mais umas paradinhas que você quiser fazer tipo uma batata palha com uma parada aqui em cima assim ó como você bota ele em cima assim sobe em cima prensa ele tá ligado vem com a faca brau corta em quatro pedaços nossa senhora você vem com líquido tá ligado um caldo que é tipo um café tipo um caldo eu tava falando da parada ali tá ligado aí vem com caldo dizer que o caldo é melhor do que o empadão do burro é melhor do que é isso aí é possível como assim mano não buchada é bom pô buchada da hora tá ligado que foi o caldo do que tá acabando de brigar que eu não quero caldo é caso do que e aí foi minha mãe trouxe se foi eu quero e aí e aí o que fez eu quero vai lá pode pegar tem o quê tem couve não é que é um caldinho de feijão pô caldinho de feijão pô na minha terra mas faz como pega o feijão bota no liquidificador depois de feito ele vem com caldo aí você vem com ovo de codorna aí você vem com camarão mas aqueles pequenininhos que nós é pobre tá ligado camarão pequenininho jacaré assado é bom também jacaré cobra tamanduá tamanduá também qual foi nunca comi uma calda de jacaré não mas sabe que tá falando ali pô eu tô só confirmando mano cobra cobra tem gosto bom pô tem é sério não é juro pra vocês mano tem gosto bom juro pra vocês juro juro pra vocês tem gosto mano é que vocês não comeu um é bom mano juro pra vocês ai time comida típico da sua cidade carrega a boca que ela já sabe que daí é açaí não cara que comida típica da sua cidade olha lá ó fala uma comida típica da tua cidade ai pô mineiro mano mineiro é pão de queijo não mineiro é queijo tá bom de queijo pãozinho de queijo mano é de manhãzinha pãozinho de queijo queijo de menino é bom mano da minha cidade deixa eu ver uma comida típica da minha cidade rapadura bode assado mano é bode assado é bom mano queijo de búfalo mano queijo de búfalo mano um limão mil limões um milhão de limões ó rã tem gosto de frango só as pernas né é um egg do nada um limão mil limões um milhão de limões não travou a língua provavelmente unha minha se você gosta de comer arraia pergunta pro carlito carlito você come arraia carlito é o que doutor a gente ta perguntando se você come arraia se você é comedor de arraia 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 eu vou falar pra vocês eu vou falar pra vocês é que foi assim ó Jesus começou a criação da terra ai ele falou eu vou criar essas comidas aqui ai esse aqui vai ter gosto de vaca gosto de gado esse aqui vai ter gosto de linguiça que ela mistura de tudo a mistura de tudo tá ligado e vou fazer um frango ai ele falou assim eu vou botar o resto o resto das coisas que os humanos não comem ai eu vou colocar eles aqui pra tá ligado vou colocar tudo gosto de frango porque eles não vai comer mesmo se comer tem gosto de frango ai eles comem frango mesmo ai ficou nisso ai tá ligado você vai comer assado o resto por ai é frango tudo frango já chupou uma pedra de sal sal grosso serve sal grosso a gente come um pouquinho é é não foi o cabo ali que falou tá ligado ah se ele nunca comeu como ele sabe que tem gosto de frango mano conta pra ele carlito como é que você sabe que tem gosto de frango acho que eu já ouviu falar agora é o cabo ali mesmo aquele bichinho da madeira aquele branquinho não sei o nome dele mas eu já vi eu já comi do coco aquela larvinha aquele que parece um macarrão aquele grandão nossa que grandão nunca comi um daquele grandão não claro claro depois de você comendo aquilo dali você sente super herói tá ligado? comer e sobreviveu tá no meio do mesmo comer e sobreviveu cadê aquele eu acho que é turu o nome dele turu bicho da madeira é isso mesmo nossa parece um macarrão aqui time vou mostrar pra vocês vou deixar correndo aqui esse bicho aqui bicho da madeira o meu sobreviveu tu é doido claro que vai ter uma moral grande é possível não tiver uma moral depois de comer um trem desse tá na julga tá na julga aqui em São Paulo tem festa ó o budu matando ele chamando ok é isso budu só ir matando também rapaz eu vou de rap que eu sou tipo brian não 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 ai quem diga que eu sou hein um badalaga de onde eu vou hein vem cá cair não mano esses negócio não exóticos assim não só ir só morre do nada ele brotou, do nada, do nada, você está matando os galos, eita miséria, do nada, olha o outro de cara aqui, eita, vou atropelar, toma, receba, morremos, 31 time, 32, 33 x mesmo, estou indo salvar, estou indo, sobrevivi, dá pé, dá pé, dá pé, dá empinei, meu deus, tem mais ali, cuidado, tem mais chegando as costas, tem mais um, socorre aqui, mano, pelo amor de deus, sua, não tem mais aqui, meu deus do céu, brota, meu parceiro, brota, 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 mas está pouco, vocês não aguentam não, seus botequinhos de ranqueada, tá vendo, se vocês soubessem bater tanto enquanto eu bato, vocês não tinham apanhado, eu e o cara no analógico, e ninguém atirava no outro, é doido, é suê aqui doutor, tá maluco, ai Bruno, chegou na tua esquerda, na tua esquerda, vai, bota a cara, bota, 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 bota Já vi um negócio pra salvar vocês aqui Uma ali em cima ali pra gente O cara avançou dois espadinhos Ah, pá, mano Olha o tanto de cara que tinha na gente aqui Foi, eu tava sozinho O cara que chegou caindo Cara, tinha mais gente aqui atirando Tô vendo o caba morto aqui Aí, ó, a gente caiu entramado, hein, cara E tem moeda pra salvar? Tô meio morto já Tu tá morrendo pra quem, mano? Tá luteando aí que o menos brotou É, ô, mas salvaram no coração e na porta de vocês Foi isso mesmo, foi isso mesmo Foi isso mesmo Vou salvar na coisa Clip de 60 Boa, meu mano Vou salvar, vou salvar Eita, olha o caba lá É, ô, caba lá Vai, boteco, vai Boa, cheiro Ué, nunca tem mais um Ó, acense, acense pros peitos Ó, tiro de alpe de cima da montanha, mano N, N, pra vocês vai ter mais ou menos um N, E Tá aqui, ó, em cima da ponte aqui, ó Me bizoiando, ó Tá me olhando com café aqui, ó Boa, boa Ô, caba lá, ô, caba lá Ixi, não sei se tá agotinhando ainda Ah, meu parceiro, olha o que foi no bagulho Passando o que, pô? Fez de onda Daqui a pouco eu mostro a acense pra você Daqui a pouco eu mostro a acense É doido, meu parceiro Parece insudo Meu Deus do céu Ele vai fazer os acentos de milhão Eu ativei o Sky sem querer, mano Eu não sei nem como, tá ligado? Ali foi Ele foi tudo finalmente calculado Ativei o Sky pro cara olhar pro lado Quando o cara olhar pro lado, eu não capo, entendeu? Ele vê o Sky passando Não, não acredito A gente tem que pegar os acentos de milhão Seis de milhão Arrasa pra baixo Arrasa pra cima Empurra pra cima Caralho, tinha outro mal pra cá, mano Olha o caba aqui, caindo aqui Ai, ai Moleque Bota a cara aí, seu sujeito Eu vou te buscar abrindo gás, mano Tô maluco Ai Não vai não? Ai, não é possível Não é possível, cara Eu matei, mas morri Ai, ai Ai, me levanta aí, seu escandando Amor de Deus Eu quero viver Eu quero viver Al cabala Tá vai, budu Movimentação Todo de branco Mostrou a sua sense De bilhões Vai, budu Manda aquele general na frente do inimigo Mostra o seu potencial, mano Eu sei que você é melhor do que isso Lá vai Pedrinho e Jorge Usuário de Focophone X3 Pro Movimentação Puxou Pela esquerda Pulou Aí, meu mano Se eu achar A gente até joga Mano Eu sou muito bom De as cais Não Eita, moleque Vou quebrar Com o maluco Como não Sartapit Não vou nada Maluco Deveio que a habilidade Deve ter Tentada DT1 Tiber Tendia finalizar esse boteco O boteco não deixou nem bala, mano Como é que eu vou quebrar os outros aqui? Sai, botequinho Não dá, velho Eu sou amado abençoado Em nome de Jesus Cristo Amém, Elanil Tudo bom, mano? Como é que tá? Fala pra nós Deixa eu mostrar minha ciência Aí, tava narrando Tava narrando A movimentação do Carito Carito falou Mano, deixa eu parar De tentar matar esse cara Eu vou até salvar ele Pra ele parar de me narrar Certeza, né Carito? Que foi isso? Certeza que foi isso, mano Ih, gente Sense do olho, rapaz Foi, pô Comecei a narrar ele, pô Ele, pô Falei, pô O carro puxou a esquerda Pô, olhou pra direita Ele falou Mano, vou logo salvar Se ele ficar narrando meu jogo Eu vou morrer Não dá, velho Não dá, velho Não foi, sonhou? Não dá Não dá, mano Que que não dá, mano Não dá pra jogar sério Não dá pra jogar sério Tá jogando sério, macho Oxe Lá, 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 Lá Diego Lá, 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 Lá Matheus, Paulinho, Micael Mano, do nada A gente tá Tô narrando ali Seriamente Aqui é o maior sério Se for esse é o maior sério Do nada O Alcide só tá risada dele Tá ligado? 555, mano 555, DPI Já pensou Se manda dancinha Como é morte, Val? Primeiramente Você não pode Eu uso 555, gente Moleque Se você pegar O momento que eu desci do carro Apanhando e dando capa Apanhava e dava capa Apanhava e derrubava um Apanhava Derrubei geral Fui salvar a carreira Consegui salvar ainda, doutor Eu coloco 555 Mas o meu celular Tem uma coisa Que eu não gosto De botar o último Último número ímpar Tá ligado? Tem que botar 6 Então tá 556 Vou colocar uma árvore Aqui, ó Bruno, esse líquido Do copo Acaba nunca? Acaba, mano É café, tá ligado? Que eu enxergo até o palo Dá pra ver aqui, ó Deixa eu ver se dá pra ver Aqui, ó Tem café aqui Eu enxergo até o talo Aí eu tomo só um golinho de café, tá ligado? Seu estilo Não, ali foi emocionante também Ali foi emocionante Ali foi emocionante Ali eu achei que ia morrer Um pouco eu fui na F1, mano Será antigão já, time 2017 Acho que foi Mas na Irlanda do Norte Ele é novo Aí, mano É só dois times Cai mais pra esquerda Tá ligado? Cai mais de bandinha pra esquerda Pra vocês não serem foco E bate de esquerdinha neles Acabou parado aqui, doutor Nossa, paradão Mano, eu tava tentando matar aquele cara Essa miséria apareceu dando facada em mim Doido Eu cair sem reclamando Eita, tem dois aqui Nossa, já deu a gente capa ali Tem o outro já, também Deixa que eu saiba, budu Deixa que eu saiba Valeu Valeu Daqui a pouco os caras perguntam a cor Nada Amarero Amarero Fala que nem o... Como é que você fala? Como é que você fala amarelo em inglês? Amarero Não, pô Pera aí Tem que falar que nem o Charles Como é que você fala azul? Azul Como é que você fala azul, marinho em inglês? Fala aí Como é que é? Tá duvidando o meu inglês? Tá duvidando o meu inglês? Meio nois pra que inglês? Ai, caiu, mano Meu inglês do Black Track Olha o cabalá Ai, esse cara era meu Eu vinha aqui dentro É da civil, doutor É da civil, é da civil Ele foi o Carlinhos Que a gente fez Ah, festa, perdeu Chegou aqui, chegou aqui embaixo Chegou aqui, ó Já tomou capa, tomou capa Muito zoado, muito zoado Vai por mim, vai por mim Tá na merda e não sabe capinar, time Quer dizer Tá na merda e não tem papel de jeito É isso que eu quis dizer Ah, começaram Chama teu squad lá de novo Coitado do menino Vai se meter Olha o cara ali que tá recorrendo É ele, meu mano Deu ruim, deu ruim Eu vou salvar Eu vou salvar Vai lá apagar o brigado dos meninos Vai que apagou o brigado Olha o cabalá Eu não tava lá pra te salvar E deu nisso, mano Budu, fica vivo aí, mano Tá em cima de cima, né? Ele tá lá 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 em riba Lá 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 Deixa eu ver Deixa eu ver se ele é bom, né? Tá aqui em cima, mas não, time Tá aí embaixo, aí, mano Morre, pôs Parece ser meio bom, então toma cuidado Pega o arremessador de volta Pega o arremessador de volta Mano, vamos pra lá não, vamos pra lá não Vamos bater nos meninos, bater no carrito Eita, achei os caras sem querer aí, carrito Vim te defender já, mano Sem querer, eu vim te defender Eu já deitei um aí Só que eu achei Deitei dois aqui, mano Pra ter mais um Só aí os três É que o pai bate batendo Boa noite, Mygon Tudo bom, Mygon? Onde é que tá, doutor? Tranquilo? Não vou passar Deve que tava só pra dar a biola, certinho Vou falar mais não Toma aqui moeda pra tu comprar item aqui, mano Toma aqui, ó Deixei milzão pra tu, ó Concordo Se não for, eu conto pra Yasmin, viu? Ô, tchê Não estamos citando nome aqui não, viste? Ah, tá E sabe que na queda de a gente não cita não Olha o cabalá, mano Não vejo não, vejo não Vamos parar aqui rapidão Deu uma peça de 73 nele, fora o seu tiro no peito Vai o seu tiro no peito Tá aqui errado Tem mais um não? Tô tentando revelar meu corrente aqui não Se clicar melhor Tem dois, mano É que quando você tem desigilo, ele não tem mais não Com certeza, né Alguém tem uma primeira ideia aí, sobra? O cabalá pegou a tua, né O cabalá pegou a tua, né O cabalá pegou a que tava no loot que você queria pegar, né Aí Você já roubou minha kill, já roubou meu menino que eu vim primeiro Que tu queria pegar a arma dele também Eu também bati Mas eu vim primeiro Bruno, se você me ajudar a comprar o processador, eu te ajudo no passe elite Tá Vou te ajudar, mas ainda dá pra te ajudar em live Mas no geral, o i7 tem várias versões do i7 Tá Várias versões do i7 Do i7 de quarta geração tem várias versões Tenta pegar uma versão já um pouco mais parruda, tá ligado Não precisa ser a mais top, que é mais top vai ser É, vai ser a mais cara, mas também não precisa ser a mais barata Eu não sei quais são as versões, mas eu tenho que dar uma olhada Os amigos dele não gostaram não, tão batendo em mim aqui Ah, não vou ficar aí não, time Falta 16 segundos, vocês vão ficar no gás, mano Os gás vai vir rápido Na pontinha Na pontinha, é Fica vendo Eu jogo no chaião, meu amigo Eu tô jogando com o time hoje, mano O time meio falido É, o time meio falido, tá ligado Meio sonho Meio sonho Você tem que fazer ele em vivo Treinar, treinar, treinar e baixar o resírito Baixar o resírito Os caras vão cair aí, vai sair na sua esquerda É, eu tô antecipando já pra ver eles mesmo Eu antecipei já pra ver se eles vêm aqui mesmo Se eles são bons Mas acho que ele já saiu já, mano Tão antigando vocês ainda? Mano, o Carlinho tá marcado É, Carlinho Calcite Até chegar em mim, tá ligado? Até chegar o cara Até o cara me matar Certeza que ele ia ficar falando o nome de todo mundo O cara tá muito Quero parar quieto O que a gente bateu, Carlinho? Minha resposta Não, que tá tranquilo Que eu tô um pé da safe Tá em mim já Vou subir aí em cima e ele salvar, viu, mano? Ó, tem proteção de cabeça aí? Eu acho que ele tem aí Tu pegou Poxa, eu troquei meu colete 3 Meu colete 3 Foi mesmo Vai ter vaga na RBFF na próxima? Como assim, mano? Aí eu não pego Vaga deve ter, mano O que que eu peguei? Eu tô de blindado, mano Como é que eu vou pegar teu colete 3? Blindado, pô Eu tô de blindado, pô Ué, tem gelo não, Carlinho? Ué, olha o gelo, mano Tem gelo? Ué, eu vi, eu vi Carlinho, caiu no desse loot aqui que eu acabei de matar os caras aqui, ó Conseguiu? Eu matei 3 aqui Tem um mais pra ponta aqui, perto da tiroleta aqui, ó Aham Ele vai vir pra mim, vai ficar carinho mesmo Consegue cair nos meninos? Os dois primeiros meninos eu não lutei ele, esse gato Tem um cara ali com gás de milho, mano Só na cara que os caras não aguentam ativar Mano, cadê esses caras que estão batendo em vocês? Tá embaixo Eu caí no loot aqui Valeu Foi pra tu cair nos loot em cima Eu matei um monte de caras em cima Aí caiu, sim Conseguiu salvar o carinho? Valeu Conseguiu Conseguiu Sim Eu tenho o Kit Kaker ali Você quer? Foi bonito, foi Foi sincero, foi Eu vou dropar no caminho Verdadeiro Só uns capaz Dropei Dropei De um ataque De um ataque Seis já pegou Filho De um ataque Dois Dois Um partnerships Dois Três Duas Carada Carada Apoio Ai, cara! Ai, mano! Que caralho! Ai, mano! Perdi! Morri pra um cara ainda que tá com aquela... Que personagem! Bate aqui com os outros caras! Que caralho! Vai, cara! Vai, cara! Isso, isso! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Boa, boa, boa! Vai que é tua, vai que é tua! Vai que é tua, vai que é tua! Ajuda o Carlito, ajuda o Carlito! É isso, mundo! Puxa, eu tinha que ser errado! Tira o meu dedão no pé dela! Isso, isso! Finaliza, finaliza, finaliza! Finaliza, finaliza! Finaliza, eu gostei! Vai, sonho! Vai, sonho! Tá aí dentro dos lados, hein? Tá nas costas aí, sonho! O cara tá nas costas aí! Valeu! Já derrubou esse das costas aí, mano! O cara tá atirando, doutor! Como é que derrubou o quê? Olha o cara atirando aí, mano! Ué, doido! Passaram as calas erradona! Não, pô! Derrubou nada, o cara tava atirando! Ajuda aqui, ajuda aí! Ajuda aqui que vai morrer! Ufa! 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 Derrubei! Derrubei! Derrubei tua cara! Nós tá olhando pro cara, arregando o kit! Derrubei, tio! O cara tá atirando, mano! Aí! Vocês ficaram muito tempo luteando! Não foi nenhum olhar os caras pra ver se tinha alguém vindo! Vocês é muito boteco! Eu tava pensando de... Fala de arma de rua! Mas, parceiro, mas olha primeiro, né? Olha primeiro, depois eu voltava pra luteando! Eu olhei, não tinha ninguém! Quando eu olhei... Não dá, mano! Ô, o Alcides é muito doido, mano! Como assim eu não pagaria sozinho, mano? Aí eu derrubou o Alcides e finalizou aquilo, entendeu? Não, Alcides! Você passou a cara errada! Ela tava em pé no kit, nas tuas costas! E tu salvou no carrito! Eu vou parar, tá? Fazer um bagulho aqui! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Tá bom, time! Agora é a hora de eu brigar sozinho um pouco? Ou não? Eu vou parar aqui! Eu vou fazer um bagulho aqui! Fechou! O Alcides! Esses meus meninos é cheio de graça! Esses meus meninos, né gente? Esses meus meninos... Cheio de graça! Tomara que Alcides venha na live! Que eu vou até abrir aqui a live! Que eu quero mostrar pra ele, mano! Daqui a pouco que tá na lavenha, a gente libera mais código! Esses meus meninos é cheio de graça, gente! Eita miséria! Valeu, mano! Chegamos em 300 likes! Chegamos em 300 likes! Deixa eu abrir a live aqui! Eu vou voltar pra Alcides aqui! E vou mostrar o momento exato! Aqui, ó! Deixa eu abrir aqui a live aqui! Aí eu vou voltar ao momento exato, tá ligado? E... Cara, muito tempo roteando! Não foi nenhum olhar os caras pra ver se tinha alguém vindo! Ou seja, é muito boteco! Eu tava pensando de... Fala de arma de rua! Cadê, ó! Pera aí, ó! Bati, bati, bati! Apanhei, time! Aqui, mais pra frente! Acho que é aqui, ó! Deixa eu ver! Calma aí! Eu tô puxando aqui a parte enquanto vai entrando a partida! Mano, eu acho que é aqui, ó! Deixa eu ver! Calma aí! Ó! Vou mostrar aqui pro Alcides! Só mais que Alcides esteja aqui, ó! Cargito vai e cai, ó! Se liga só! Cargito vai e cai, ó! Com esse menino, ó! Com esse menino aqui, ó! Ele pula dentro do gelo aqui, ó! Vocês viram? Pera aí que eu vou botar um pedacinho, ó! O menino ali, ó! Ele pula dentro do gelo aqui, ó! Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó! Ó! Esse menino aqui, ó! Olha lá! Ela pula dentro do gelo aqui, ó! Ó o Alcides dizendo que já matou! Ó! As costas aí! Não! Já derrubou as costas aí, mano! O cara vai... Viu? Ó! Pra você ver como é que eu falo aqui as coisas, né? Que eu tô pegando no pé, ó! É a percepção, ó! Ó o meu amiguinho, ó! A gente fala, ó! Tem mais um cara! Nós tá falando! O cara aí, ó! 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 Viu? Olha lá! Tá nas costas aí! Sua, batalha! Ele avisou que matou! Já derrubou as costas aí, mano! O cara tá tirando, tô! Como é que derrubou o quê? Tá vendo? Olha lá! O caba sai e mete bala de novo! E ele fala que derrubou! Tá ligado? Olha aí essas ideias! Olha essas ideias aí! Eu fiquei com os bichos da madeira aqui, mano! Então ele levantou! Levantou a tua cara, mano! Tu não derrubou o cara! Tu deu três balas no cara! Diz que o cara matou! Matou quem? Matou quem, mano? Deu três balas no cara! O cara entrou dentro do jogo! Tu disse que matou ele! Como é que tu não viu que tu tava atirando no menino? Como é que tu não viu? Tu tava sentando o dedo nele! Você parou de atirar do nada! Diz que derrubou! Vou mandar! Eu vou te mostrar de novo! Voltando com a... Manda aí pra tu ver! Não dá não, mano! Vai ver o Carlos! Vai ver o Elvis! É demais! Obrigado, Davi! Mano, eu tô sem pet, time! Mano, olha os caras lá! Eu tô sem pet, rapaziada! Eu derrubei! Eu vou botar e vou colocar em... Camerarita pra tu ver, viu? É bagulho! Tá miserável! Quase que numa taxa! ... Eu vou dançar, Justiça! Não, mas foi muito engraçado! Mas olha o cara aí, Alcides! Olha o cara aí! Eu já matei! Olha o cara aí, Alcides! Eu já matei! Vamos de citar aí, Alcides! E aí! E aí! E aí rapaziada tem que ter saber aqui que são dois tá onde é o outro chegou para ajudar já a roupa do que é o outro o gato do bobagem é o rúdito do top mobile que é mobile é o rúdito a gente vai falar em terra a gente acaba corrigindo parado eu vou pra gente aqui mano ai meu mano é só tu na hora dessa errona é o bairro 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 mas não da pra não da pra pra gente deixar a qualidade melhor ai mano mas o cara atira mais do outro lado velho ai mano mas o cara atira mais do outro lado velho e aí 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 o barco me acarreta e aí o barco me acabei de baixo Quem roubou aquela minha kill lá, derrubei o menino, uma frisão, vou lá dar uma papada na minha kill, aproveitou o menino caído no chão, vou roubar aqui, miserável, dá pra baixar, mano, mas não dá pra editar com esse baixar, não dá pra ficar com a qualidade dele, ó. Cadê? Onde foi pra derruber o menino? Assim, no meu ponto de vista foi aqui, tá ligado? Ah não, foi lá em cima, ó. Nossa, o maluco viu, viu de longe, ah, ali ó. Boa, Nagotinho, boa. Nagotinho da deep web, doutor, não aguentar. A live tá dando uns lag? Eu não sei. Tá, mano, tá, deixa eu ver. Tá sim, tá sim, mano. Não sei o porquê, mas tá dando uns lag. Eu tenho que dar uma olhada, eu tenho que dar uma olhada nisso aí. Eu vou... Vou encostar no canto, aí eu vou desreferir a tela e repetir de novo. Tá, tá dando uns lag. Deixa eu... Eu desreferir de novo a tela, peraí. Vou encostar aqui nessa casa aqui e me esconder. Ah! Vou deixar o padrão de definição. Ok. Ok. Vou repetir de novo. Tá, isso aqui foi o que... O meu próprio aplicativo. Ok. 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 Eu acho que agora tá melhor. Deu nessa miséria. Me mandou um vídeo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse vídeo, time. Ele me mandou. Eu vou mostrar pra vocês aqui. O que ele me mandou. Deixa eu ver. Deixa eu acabar a partida que eu mostro. Deixa eu acabar a partida. Ah, não vou mostrar não. Porque tem senha lá. Então eu removi assim. O que eu achei do Apex? Assim. É um jogo bacana, tá ligado? Eu só achei que é diferentão. Achei ele muito diferentão. Não que diferente seja ruim, tá ligado? Porque o gosto é diferente. Se fosse no Hit, olha que nem o Saber Hunter. Acho que é Saber Hunter. Que veio naquela época lá. Eu gostei dele. Mas o Apex eu não curti muito não, mano. Eu não curti assim. Não é que o jogo é ruim. E eu, pro meu gosto, o gosto da minha pessoa, não achei tão uma coisa que eu ficaria horas jogando, tá ligado? Já vi os caras fazendo? Já, mano. Já dei uma pesquisada em tudo, mano. É uma coisa que eu acho que assim, não vai ser tão... É, no momento, agora no momento eu não saio, mano. Acontece umas coisas engraçadas aqui na live, tu mostra que não passa. Qual a coisa? Fala aí. Me ajude aí. Tem que começar a inovar mesmo. Calma aí, amigo. Você quebrou meu colete. O carro é bem com o meu colete, mano. Ah, mano. Então, por eu ter falado que seria melhor do que o Free Fire, eu falei, ah, mano. Eu vou dar uma pesquisada, tá ligado? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma oportunidade. O carro é paradinho. Vou chegar mais perto, porque ele vai tacar gelo, tá ligado? Se eu errar o capo, ele vai tacar gelo. Tipo a minha... Nossa, meu Deus do céu, mano. Não é possível. Onde foi para a minha serra? Não é possível, gente. O que aconteceu com a minha serra? Ai, porque a minha as vezes é que eu não estava parado, entendeu? Se eu tivesse parado, a gente ia acertar o tiro de verdade. Boa, cara. Eu vou passar um passinho. É um coletor automático que volta a pegar as coisas que tiver. cadê a grosa que eu vi aqui, eu vi a grosa bom, o parceiro desse aqui eu não quero nem papo com ele, se tivesse papo já tinha feito alguma coisa mas eu acho que o ponte fez ali meu deus, pra que não era tão triste o dinheiro nunca é demais, eu tava sem, agora tenho 28 não gostar de que eu resumo, ah ele deve ter salvado, quer ver, deve ter salvado não gostar de que eu tenha salvado, quer ver, deve ter salvado ai não gostar de que eu tenha salvado, quer ver, deve ter salvado ai, o grande amigo assim não gostar de que eu tenha salvado, quer ver, deve ter salvado só atrasado, aí eu tenho enos meus internos da área ai, eu Christie me desisteti óbvio Eu hein, os caras não me deram atividade do nada É baixo Boa aí, Bred Ai, meu... os caras disse que vai atirar em mim cara esse povo que não sabe esperar para trocar tiro velho os caras ali embaixo o tempo todo ninguém atira em ninguém eu dou um passo para os caras vai atirar em mim e é isso claro apareceu meio mundo 28 cheiro não era nada e aí obrigado André o Emerson Hélio Fernanda Geo 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 Geovânio obrigado Alves aí mano Israel mano obrigado gente que vai quiser obrigado pela frente eu tô errando meu rude só no cantinho da tela só em cima lá em cima assim ó eu tô errando deixa eu voltar e ver o que o budu falou da coisa lá e olha aí doutor vou olhar o vídeo pega aí que eu vou olhar vou bizoiar e a gente mais meu mano E aí 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 o Mano como ou se eu vou esfregar na tua calça eu vou esfregar na tua cara na tua cara vou esfregar ó se você tá falando que o cara tava aqui tu não viu que tu mataram o cara ó é ela WhatsApp dá para te responder mais ó eu vou dar um pause na hora para te mostrar ó te dar um pause na hora beleza esse aqui você derrubou deixou ó tu passou tu começou a tirar nesse cara esse carinha aqui ó vou abrir minha tela aqui ó esse carinha que tu começou a tirar começou a tirar nele ó ele caiu dentro do buraco ele caiu dentro do buraco que tu não viu ele caiu dentro do buraco aqui tu não viu aí eu vou só abrir a minha Live e vou fazer isso na Live ó peraí deixa eu só sair daqui para não aparecer não às vezes me botar algumas coisas rebeldes eu vou sair na Live vou abrir minha Live vou te mostrar na minha Live para tu ver tu tá dizendo que não foi o cabo entrou dentro do buraco mano entrou dentro do buraco tu não viu na tua frente para tirando nele ó só sair daqui para não aparecer ó ó sua batalha seu eu vou botar aqui a Live eu vou abaixar aqui eu caí no final e não foi antes eu achei que é isso e foi aqui ó e aqui ó é nessa parte aqui ó eu não consigo botar a consigo assim ó ó vou mostrar aqui para você ó e eu tenho que escolher um lugar para cair que eu vou mostrar para você eu vou mostrar e vou mostrar para o pessoal da Live também vai o Junior Tênis João Jefferson obrigado por que eu me fortaleceu no like aí e eu olhei mano e tu viu o menino passando lá que foi aqui eu tô é doido mano acaba lá por passando mas dizendo que ela tá viva passando e aí mano como é que tá chapadão tranquilo mano fala Lennon tranquilo Lennon lennon escrevendo o caba caiu dentro do buraquinho na hora que você tava tirando tinha um casuco de gelo ele caiu dentro eu falei mano o cara tá vivo o cara nas costas aí ó se tu falou não eu já matei não matou o caba vivinho lá pô cheio de saúde e não doutor não de boa não essas coisas não pode acontecer não e aí eu sei não dá mané a pessoa às vezes não quer falar nada tem a barriga que vai passar se eu a gente não passa esse percebido não passa por mim pode eu passar por outros caras aí eu tô ligado mas também não passa não aqui eu só vou arrumar uns itens aqui vou passei porque eu tava tentando procurar o cantinho pra mostrar pra vocês aqui ó que eu achei entrar nesse lugar aqui eu vou te mostrar certinho o que que aconteceu mano ó ó vou te mostrar aqui ó vou te mostrar o momento exato o momento exato do que aconteceu aqui ó educação vou deixar até ajuda o Carlitos ó vou deixar até o áudio esse carinha que vai derrubar o carlito ó esse carinha que vai derrubar o carlito ó ó voltei ele pula aqui no casulo o carinha que vai derrubar o carlito eu vou passar para sua tela aqui ó ó ó o carlito caiu pro cara ó o carinha ele entra aqui no gelo do teu lado ó ele entra aqui no gelo aqui do teu lado ó ó viu a cabeça dele ó eu vou pausar na hora que você vai ver ele caindo lá ó e você não vai tá tirando ó se liga só vou tentar pausar certinho ó ó ó ele entrando aqui ó ó o carro entrando aqui ó ó é isso que eu tô falando vou enxergar até ó o maluco entrando aqui o indivíduo entrando nessa área aqui tá vendo o indivíduo entrando olha aqui ó o carinho tava olhando pra ele eu tava olhando pra ele ó você tá tirando pra lá ó beleza você viu que tirou um daninho dele ó ele vai cair dentro do gelo ó dentro ó tá nas costas isso aí o cara tá nas costas aí já derrubou esse das costas aí mano o cara tá atirando como é que derrubou o que olha o cara atirando aí mano tu é doido tu visse era isso que nós tava falando tá ligado pausar em câmera lenta pra você enxergar melhor viu em câmera lenta pra você enxergar melhor você viu o cara caiu dentro do casulo no casulinho de gelo a gente falou o cara caiu aí dentro aí você já falou já matei já matou o que cara não tá nem atirando o maluco ah é peraí que eu vou mostrar vocês vou mostrar vou mostrar peraí mano calma 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 tiro um print aí rápido enquanto toma um gole de café mas você não tem que achar você tem que ir pela calma do time tá ligado o time falou mano tem que escutar o time a cabeça ali ó não tem um padrão que fica aqui eu acho que tem um padrãozinho que fica aqui mano não foi nada mano e os mano eu vou sair falar mas não sei se é muito bom ir para lá não porque eu tô sem gelo tudo aqui aí eu estaciono lá lá tem coisa para comprar gelo eu compro gelo lá e bata nos carros que já vai ter lá se tiver ainda né porque eu fiquei mostrando aí quando a gente fala para você cara ao city você tá moscando ao city você tá moscando irmão aí você fala tô não pô é mas tá bom você piscou piscou na queima mesmo foi um pisc foi você deu uns capinhas bons vi lá pegou uma chapuletada boa quando eu achei que não brudeu capa capinha do boto calvaste pessoalmente foi aquela parte que tava aí o titulo ali ó aquela parte ali do mapa eu falo em central central não é militar fechou tão forte vai atrás desses meninos aqui para nós conhecer eles melhor seu coração não aguenta o nosso aguenta o nosso aguenta muito mano nós zoando da tua cara ai 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 quer jogar colagem quer ter pressão ó o tainá tirando uma folga domingo mano o celular ela tá carregando eu não sei o que ela tá fazendo mas ela tá fazendo alguma coisa tá fazendo o que de boa aí amor? amor iiii mano o tainá foi buscar um tal de caldo de feijão tá ligado? foi buscar um tal de um caldo de feijão mano tá até agora lá pro lado da minha mãe lá do meu irmão se for ir lá e vai morrer não dá pra ir lá não se for doutor eu senti que foi em mim se não foi em mim vai ter que ser porque eu vou te escutar vou te escutar vou te escutar para a gente lá não 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 meu Deus meu Deus meu Deus ai mano, olha que merda, esses caras não parecem nunca mano, ai quando eu começo a trocar a tira, ai sai fora véi que esmojento, vem ai, voa não é doido, vai tacar o jogo assim na casa do chapéu tio para ai meu caldo me dá deixa eu pedir para você ir buscar o caldo para deixar no forno comer faz tempo não sei calma, faz isso ai comigo, é por isso que eu fico enjulgado com free fight uma espécie desses meninos ai ó depois fica chaminhando mano, mas bota no copo né que copo? qualquer copo tem o que ai nesse feijão? bota no copo bota no copo é no copo não doutor, é no copinho, depois eu pego ai é mano, eu tenho que jogar CS também, eu não quero jogar CS ah não vou fazer que o dano ainda não tenha imprêmio, quanto tem imprêmio eu faço quanto imprêmio eu só até gosto de fazer, mas que o dano sem imprêmio eu só não vou não só um pouco pode botar no copo daqui de plástico sim mano, por conta sim mano, por conta para vocês inteirais com o dano, é deem uns centavos de dólar uns centavos de dólar ai vai juntando todo mundo, ai vai dando jeito ai vai dando jeito ai vai dando jeito ai vai dando jeito Frame e na hora aquilo eu mostrei aqui na hora que eu mostrei man Sua batalha, seu estilo Isso é uma parte ruim, tá ligado? Deveria dar pra puxar um anúncio de bandinha, tá ligado? Dividir o anúncio com metade do anúncio, metade da tela. Isso que seria o certo. Obrigado, que vinha. Colocou um ovo de codorna. Mas sabe que eu conzei o ovo. Mas também exagerou o negócio. Amor, quando eu falei o caldo de feijão, eu pensei que ele tinha coado. Não parece não, tem um monte de feijão inteiro. Capaz, já passaram aqui já. Ah, aquela ali no CES, eu já encontrei, então não valei alguma coisa. Não valei nada. Mas nunca tenho visto. Agora, desculpa, o futuro é preciso que eu vou achar. Tô com a câmera aqui. Quando você quiser, é só pegar. Não tá usando, eu vou usar. Pô, Carol, tu é doida? Tu é doida, ó. Tu é sumida, viu, mano? Tu some e aparece. Some e aparece. Loud na partida? Será? Cadê? Tem, mano? Não tá ali de loud? Loud o quê? Loud o quê, mano? É, isso aí tá desligado. Você tá vendo que o negócio não tá brilhando? Eu limpei o seu PC. Limpei pasta térmica. Fiz a limpeza geral do seu PC. Desmontei todinho. Fiz tudo. Não pedi nada pra você. Só esqueci de colocar a bagaça do mouse e tu fala que eu mexo em tudo. Caraca, mané. Caraca, eu limpo a calma, lavo suas roupas, deixo de limitarinho pra você e não se mexer na sua mão. O quê? Porque eu queria falar que você mexe em tudo aqui. É. Oi, passei uma semana ruim também, viu? Passei uma semana ruimzaço, velho. Muito ruim, tava muito ruim, viu? Ela só, eu só sabia, ela só cama e acordava, deitava de novo, acordava, deitava de novo, acordava, acordava, dava ruim. Aí, fiquei com o laud de Israel. Eita. Essa lenda, falei, verificado tudo mais. Banizinha de local. Rapaz, mas sabe que você tava subvergendo? Não tem um botinho de arma, não tem um stock ali pra meia coisa, não, dono. As armas aqui não vêm de alimentar as coisas, sabe? Tem uma mania bem pra ver o gráfico de algum lugar. Eu acho que eu vou voltar a jogar de cara aqui, né? O que vocês acham? Eu vou voltar a jogar. A semana inteira sem trabalhar. Quem? Sem trabalhar a semana inteira? Caraca. Meio de férias. Meio de férias. O patrão não falou nada, não? O patrão falou. A barra de notificação, o Bruno com dois... Que mandou um fixo de cinco mil reais. Quem me mandou um fixo de cinco mil reais? Deixa eu olhar. Eita, cinco mil real. Ai, 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 ai. Bruno. Quase que o seu cinco mil real me fez morrer. Obrigado, mano, pelo dinheiro, tá? Deus abençoe, brigadão. Não vou bater nele. Ah, não. Batei com a tem uma hora pra comprar tudo. Achamos que nós queria tirar. Ela. A verdadeira. A mais linda de todas. A cara linda. Sem coletinha, nós não aguenta. O APC também. A gente já deixa o produto mais... Mais três. Vai, deixa eu ir nessa aqui, ó. Um. Um pouquinho. 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 Eu não vou sair daqui, né? Tudo é desculpa. Missão aceita. Não, mano. O cara vai botar lá na zona azul. O objetivo é tipo, se eu morrer, isso foi quase. Quase morri. Obrigado. Obrigado pelo dinheiro, viu, Bruno. Deus abençoe, mano. Obrigadão pelo PIX aí, mano. mas o Bruno de 3 em 3, de 2 em 2, o Bruno já ganhou 100 pontos já, acho que todo dia que ele manda 3, quase 100 pontos, 30 dias assistindo a live, 100 pontos, o Bruno não está para o patrocinador fiel, não dá, não dá, tem que voltar a jogar de caratera, vou ter que voltar a jogar, o cara me chama, pão aqui na minha rua é 1 real, que pão da miséria é esse na tua rua, se bem que não está mudando muita coisa não, tem que voltar a 50 centavos aqui já, 50 centavos pão, estou atrás dessa árvore, é isso, Vou ver. Se ele não saiu, já que ele me matou. Ewwing. Ewwing. Ué, doido. Vou jogar com isso aqui, mas não. Já tinha dado uns 10 capas. Tá travando a live? Que isso, mano. Olha a minha live como é que tá. Eita miséria. Vou tentar arrumar em frente a partida, mano. Nossa, travando muito, mano. Mano, esse cara já tá lá na safe lá, time. Desde mó tempo, ó. Os malucos já tá lá, ó. Ficou feliz na corrida. Ai, beleza. A live travou de outro jeito. Ah, miséria. Olha a minha livezinha. Eu tava só tentando uso. Nossa, meuirinho tá ascermindo. Eu tô entendendo lá. Mas tá muito vagado, mano. Acho que é identificado agora, time. Acho que agora é a internet, eu acho Tem outra explicação, tá dando muito Tá encaminhado, eita, mano, por algum motivo Como é que eu vou ver pra arrumar? Vou pegar o aplicativo de novo Vou mudar a qualidade do aplicativo Vai ver como é que dá, tipo Como é que tinha a tela, não? Gente, foi nada, doutor Será que a internet começou a lagar desse jeito, mano? Olha como ficou a lagar aí Ficou boa, viu? Olha lá como ficou Aí, voltou Não, tá travando ainda Olha como é que tá, tá travando, ó Ah, mas é meu ping, time Meu ping tá subindo, ó É meu ping, mano Meu ping tá subindo Vou pedir pra ela reiniciar a internet aqui Pra acabar essa partida aqui Eu peço pra ela reiniciar a internet Meu ping tá subindo pra 160, ó Ah, tá muito ruim jogar assim, mano O que eu faço aqui? Eu vou fechar o aplicativo no PC, tá ligado? Pra ver o que que dá Vou fechar o aplicativo no PC pra ver o que que dá Vou fechar o aplicativo no PC pra ver o que que dá Tava de buenas E agora eu começo a gravar desse jeito Ah, me mataram Eu ia rejeitar o negócio de me mataram, time Aí eu morro e volto na armada Eu morro e volto na armada Eu morro e volto na armada Caralho, mano Só foi eu morrer e volto na armada Olha que miseria Morri e volto na armada Não aconteceu nada Não aconteceu nada Eu vou, vou reiniciar a internet aqui não Vou reiniciar Vou reiniciar, gente Pra ter certeza eu vou reiniciar Daqui a pouco a treinada vai abrir Vai ficar ruim de reiniciar E eu peguei o mais barato E bugou tudo Calma aí E 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 aí Eu concordo com a Carol Antigamente o ovo ela Ela baratinha Mas o ovo está muito caro Caríssimo Mas não é só ovo não Ó, eu mesmo Ontem eu ia no mercado E eu falei Ah, Tana, eu vou trazer uns pão Aí normalmente eu pego uns pão barato Entendeu lá Aí Cara Você vai no mercado Esse dia eu tipo Fui fazer um negócio Naquela época lá Lembra que a Tainara fez aniversário? Vocês até me cobram Falaram Hoje é antinatal Não sei o que, não sei o que Aniversário da Tainara Aí Fui fazer Falei, vou terminar lá E vou comprar uns negócios Fazer aniversário pra Tainara Mano, foi sem conto, velho Falei o Douglas Falei o Gabriel Luiz Foi cento e Cento e vinte reais A gente comprou A gente comprou um negócio Pra fazer uma burgui Um burguão Meio grandão, tá ligado? Um real de ovo Dá pra fazer um falafo Pra família toda Só se for na tua Miserável E fazer falafo aqui com um real Pra tu ver se dá pra falar alguma coisa Um ovo tá setenta e cinco centavos Com um ovo você consegue fazer um falafo Pra todo mundo Ah, um real dava pra fazer Entendi, dava pra fazer Antigamente dava Agora... Perrei Antigamente dava Hoje em dia não dava não Valeu, Jordan Seja bem-vindo aí, família Valeu, Douglas Gabriel Luiz João Vitor Vinicius Sanatiel E Leandro E Ana Paula Hoje em dia não dá mais pra nada Mano Pra nada, pra nada, pra nada Ó Fui ontem e calculei Falei Vou pegar cem gramas de queijo Cem gramas de... 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 Apresentado Vou pegar... Vou pegar dois pão Pra fazer um negócio Cada pão tava 8,50 Uns pãozinhos Que eu comprei lá Tava 8,50 O quê? Estava 5,50 Entendeu? Aí eu falei Vou pegar um refrigerante Vai dar 35 pilas Já praticamente Não Ia passar 35 O refrigerante Tá 9? 2,50 Se antes você não via meu comentário com essa foto no... Com essa foto no... Com essa foto no... Espera aí... Com essa nova foto que tu não vai ver mesmo Pega aí... Ih, pô... Eu sou insano, pivete Matei um... Um candango Dei várias capas no outro Com a tela toda lagada Caramba, brega Como é que você fez essa... Essa proeza aí? Com a tela toda lagada Ai, me lascou mesmo, tá vendo? É que agora que eu não... Eu entendi, brega Mano Eu entendi, brega Mano Eu pensei que era a brega A brega postou uma foto Botou uma foto Eita, meu mano Tô falando pra tu, budu Você tem que parar de arrumar essas confusão, budu Pensei que era a brega, mano Caraca, mano Hum... Tô sem pet Não, pensei que fosse a brega, mano Juro, tá a foto igualzinho a brega, mano Ah, miséria Juro, mano A foto tá igual a da brega Breda, inclusive, passou aqui hoje Miserica Não dá, macho Não dá Olha os cabala lá Ficou Ficou Elas filhas de ele agora é brega É brenda, gente Brandinha Foi bom, budu A foto da brega tá igual a do coiso Acho que adiante a brega falar, ó Não passa do meu comentário Aí cheguei na hora, pensei que era lá Falei, não vou passar. Podia ter vocês de mão para não chegar debaixo da guarda. Da vaga zonçada no menino. Falei, não vou passar. Falei, Lucas. Não vou, Lucas. Não sou eu. Está todo mundo aqui. No fim, começou a seinar. O que é que foi esse ano? Não vai me dar na raiva, não? e a miséria e a vez que a gente encontra vice e a obra ela vai ver se ela vem por que não e quem tá te pegando as coisas cara você tava usando e por que você não vai usar mais cara que custa você fazer isso aqui ó só vou chegar aqui ó mudou a câmera para outro e ó um aí acabou ó você inventa desculpa tudo pô inventa eu não vou abrir lá e por isso eu tava usando a câmera que eu não tava aqui pronto aí pega aí pronto começou a travar também para me ajudar e não acho que esse negócio ali ó e esse negócio aí tá travando e vou ter que pedir para ele vim trocar a internet não muda é uma internet e não tá dá para colocar na entrada e só tem uma entrada que tá com o seu PC e agora deu mesmo E aí E aí E aí E aí E se você não vai estar com dele bem grande mano e a miséria Deixa eu ver aqui, time Tô tentando arrumar a internet, gente, aqui Pra ver se tem alguma coisinha ali Aproveita e abra o WhatsApp desse PC aí, desse celular aí E avisa, vai na Saturno lá e avisa, tira a foto aqui O negócio de falar que essa PC tá pagando de funcionar Ela tá fazendo travar, eu já abri já o coisa com eles É só tirar a foto e enviar Pronto, aí eu deixei mais travada ainda É hoje Antes de fazer isso, antes de fazer isso Abre o WhatsApp, aqui em cima Vai ver isso aqui Saturno, Saturno, Saturno Tira uma foto daquele negócio ali Daquele negocinho ali Tira uma foto Tira uma foto aqui rapidinho Tá travando ainda, mano? O celular não tá mais travando não, mano Tava travando porque eu tava arrumando a internet, mano É, do branco Rapaz, vai tirar uma foto tudo torto assim? Pode tirar uma foto reta que ele vai saber o que que é Só tirar uma foto que ele vai saber o que que é Agora você envia pra ele e deixa eu mandar o áudio Não tá só usando o outro cabo? Ah, tá acordado? Olha, essa pecinha aqui que eu mandei pra vocês aqui Ela tá pagando de funcionar Os computadores que estão conectados nela Tá tendo muita oscilação de internet Ela tá... Às vezes ela tá travando E às vezes ela não tá funcionando Porque... Vocês colocaram ela porque no modem só tinha só Duas entradas no modem, né? Aí uma entrada vem pra esse negócio aqui E fica só uma entrada pro PC Mas eu tava fazendo os testes de ontem pra cá E essa... Essa pecinha aqui tá com problema Tá conectado agora O que que é? É uma coi... Casinha, mas não tem janela, não importa? Como assim? Eu vou... Vou mostrar pra vocês aqui, mano O que que é? Eu esqueci o nome dessa parada aqui E eu li essa partida Fiquei só começando só Bonitinha, vem pro morro do sapo Eu não tava mais travando, não, tá? Cara, basicamente assim O modem que eles trouxeram pra mim Só tem duas entradas Eles trouxeram uma extensãozinha Que é tipo a mesma coisa do modem Só com mais entrada, tá ligado? Quer dizer, é... É pra ter mais entrada Que coisa que era? Eu achei lá dentro Eu achei lá boa passou um cara ali mais tarde mais tarde eu vou trocar vou tirar a peça da internet dos meninos vou botar pra cá porque lá deve estar faltando internet também mas deve estar faltando internet também ah eu tava pensando eu tava pensando em voltar e pegar só que tem pouco menino vivo mano então não faz muita diferença não 18 do jogo pra 3 pessoas naquele dia eu gastei 50 quer dizer, eu gastei 28 mas é no mapa todo né mano então não faz muita diferença não o o o o o o o O que é isso? Eu percebi que está tendo pouco drone, que vinha bastante nos iDrop, está tendo pouco. O que é isso? 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 Não dá para ir não. Já já eu mostro para vocês como é que faz. Um rato roeu a roupa do rei de Roma, em Roma a roupa do rei do rato roeu. Cara, os malucos voltou, time Eu ia mandar mate, mas errei Ah, mas isso tá tão bom tacando granada hoje Tá tão bom pegando os vinhos com aquela rabiniba de longe, de longo alcance dos cabos Carro de bomba, mano Ele me pega ali, olha só Certeza que ele já viveu o parceiro Eu sou um poeirinho, Jesus, eu viveu o parceiro Eu acho que vou jogar de Babel, deixa eu Bebelson, onde jogar de Bebelson é essa? Bebelson, Bebelson, jogar de Bebelson Oxe, como é que eu marquei esse bagulho por cima, quer ver? É mentira da barata, eu não tenho a perna só Ah, 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 ah Bau, bau Já voltaste pro PC? Não, tudo aqui Ah, não foi que ela tá todo lugar que não vai Todo lugar dói, time Nada pra ela tá bom, tá tudo doendo Aí agora eu tô me lembrando que na época que eu ficava sentado na cadeia de bar, tá ligado? Foi assim, amor, no começo Foi? No final do ano vai ver a sua cadeira Cara Eu acho que do Poco X4 pro X3 não vai mudar nada não, mano Mas assim, na minha cabeça assim Eu acho que não vai mudar nada no Poco X3 com o X4 Não sei que alguém fala assim Ah, muda alguma coisa, mas eu acho que não Aí também depende do iPhone iPhone que todo mundo diz que é bom É mega plástico, top Lindo, maravilhoso pra jogar e fazer live iPhone 8 Plus Pessoal, mais elogia, tá ligado? Fazer live Pessoal, mais elogia ele Almoço ele mandou um salve pras suas costas Vai minha porta Ai 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 Assiste aqui a live aqui, vê como é que tá a qualidade Ah sim Se for pra você gastar muito no X4 que é lançamento agora Eu não aconselho, Vinicius Aconselho, Vinicius É o X3 mesmo, é no X3 O Poco é bom Jogabilidade muito boa A não ser que o X4 tenha tipo 12 de Hunter Porque o X3 já tem 8 Se for pra vir com a mesma tecnologia do X3 É melhor pegar o X3 Mas é um iPhone 8 com a bateria que todo mundo odeia Eu concordo, tem que jogar no celular, tem que jogar no carregador, tá ligado? Jogar no carregador Começou, Vinicius Um prato de frango frito empanado com limão Nossa Senhora Bom demais Muito bom Muito bom Ficou só com esses dois, não acho de jeito Pra cá não vai achar não Acho que é pra lá Pra lá dentro do céu O X3 tá uma massa, joga tranquilo demais O problema é o valor Não, mas pra jogo Dizem que o 8 é o top Tem que pegar pra jogo Faz jogo, vai jogar Põe o X3 Todo mundo vem hoje aí Igual dois caras ali embaixo Inclusive eles tão saindo da safe Então eles tão vindo caçando alguém, entendeu? Eu vou aproveitar que ele se distanciou Aí eu vou trocar só com esse aqui, ó Ai, mano, eu tô com miserável ficar ativa do lado, Tino Oxe, que de miséria Ai, caraca, mano O melhor é que tem o tacajego, gente O menino deu um tiro de Hulk E o me deu tacajego Deu ruins aço Deixa eu trocar o pet quando eu cair mais rápido um sapo dentro do saco o saco com o sapo dentro o sapo batendo papo e o papo soltando o vento tem mais doutor eu joguei fora eu não sou muito chegado dele não aqui, eu achei que essa roupa aqui ela combina perfeito com o inteiro ó Bruno, eu acho que eu achei o sapato do meu gato apesar que eu achei que ela queria andar do que também não, eu acho que talvez eu estava errado tô olhando pra ele aqui agora sapato aqui, eu acho que pode ser esse sapato aqui não, mas esse aqui briga né então pode ser que não seja ele pode ser que não seja ele time, 3 likesão pra 400 quem poder fortalecer, 3 likes pra 400 cadê o silenciador o silenciador é assim que se inscreve na Irlanda do Norte na frente, Thiago ele abriu o aplicativo, tá sentado com as duas pernas cruzadas mô, pega um um aí na moral você fala com isso aí senão o pau vai rolar aqui viu você vai ali aí você pega um travesseiro e sente em cima e mantém a postura perna no chão vai adiantar sem mais que você não adiantar sem mais que você com dor nas costas eu sou mais expert mais experiente salve salve cala tudo boa mano? você cunha um relaxador cegadão aí eu não coloquei um punho mano azul botei a roupa camuflada mas eu tô pensando que eu vou imitar esse pedido aqui essa ali é a roupa legítima de pro play tá ligado? roupa de pro play é qual time? camisa de time camisa de time plau a penta de time calça de cal chineirinho ou sapato do pimar um borazinho pra trás ou um cabelinho já resolve aqui né eu vou tomar o banho vai lá meu mano o demônio não que a água tá cada sua batalha seu estilo eu coloquei um punho azul mano aquele punho do dragão a camisa azul e verde são as mais bonitas eu acho que eu tenho uma verde acho que eu tenho duas verdes acabei na régua pronto acho que eu tenho um punho verde acho que eu tenho um punho verde de skin verde vamos pra dar galera trazer um punho verde e em toda cor ver os verdes vai lá já estou já vai me der uma arma aí já estou uma arma digna da minha pessoa é o 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 você vai depois só vai fazer um vídeo só de toda a jogada que você quer só vai só colocando umas bolotas verdes na cintura qual que é umas bolotas, mano? ah, eu sei, mano, sei eu gosto daquela calça eu vou lá ser um cara que gosta daquela calça como você você vê que aquela roupa em si é da hora, tá ligado? aquela roupa não é ruim não, mano, aquela roupa eu achei bonitinha eu gasto um diamantezinho pra pegar ela nos primeiros dias porque vinha com as cartinhas, tá ligado? dá pra gente pegar e trocar cartinha a gente trocava cartinha, hein? ai, eu tô jogando o que aqui tudo é a mesma coisa nossa, agora eu tô jogando o que tá ligado nossa, acho que deu um lag tão grande aqui eu já tinha passado o menino pra cá, tá ligado? eu já tinha passado o menino pra cá, tá ligado? só vai ficar chá ele o que é da Argentina não sei porque eu pulei aqui não o que é da Argentina opa, eu tenho um passo pra cá faz o que é da Argentina mas fazer o que né as o Brasil é top O Brasil eu tenho, acho que é da Argentina E eu ia achar muito mais top E onde que eu vou agora atrás de alguém? Achei que tem, guarnição Guarnição deve ter um Guarnição sempre costuma ter Egenical ainda mais Egenical é meta, não é? Egenical Egenical e Genical Estão falando que vai ter o Egenical branca Egenical Egenical Deixa eu ver só, a branca também está matando Cheguei gente, cadê vocês? Eu vim aqui só para ativar Não tem nenhum boteco aqui Não tem nenhum boteco aqui Vou conectar isso É difícil controlar a ideia Eu vejo o boteco da galera que tá enxergar em calma Qual foi, pô? Vamos piscar uma boteca? Não é nada eu ver não Eu vejo o boteco pra ter um angelical Mano, angelical é difícil mesmo Fumir foi muito difícil Vai, faz a fila, velho De cada vez Lá o botequinho aí, deixa eu... Vai, o botequinho em frente Nossa, isso aqui é muito boteco Isso aqui deve ter começado a pintar de longe Mano, eu não sei porque caem estes caras, dormiram E eu cair só aquela mão comigo, mano não fosse só cara boa, mas fosse level alto eu acho que é o que deveria cair só level alto não leve acima de 70 a mais, eu sou 80, deveria cair só 70 a mais não aqueles dois primeiros ali, os dois primeiros que eu matei, eles eram meio bonzinhos mas esses dois segundos ali, ela tava mais perdida do que segue em tiroteio é mano, tem a diferença de 10 níveis, a diferença de 10 níveis seria o ideal agora tipo assim, variavamos, por exemplo, tem boteco no teu time, tem cara level baixo, sabe, boteco não, cara level baixo, iniciante no seu time aí beleza, aí você cai com o iniciante, mas você tá jogando sozinho cai contra esses iniciantes jogando, olha o nome do menino debradim, debradim 3508 algo assim olha o nome das lendas com duas armas de AR fala Ivan, tudo bom Ivan, como é que tá, doutor, tranquilo, relaxado, cegadão apanou esse drop, tava aceso boa noite, boa noite Rubens tô tranquilo, hoje não vou conseguir terminar a live até mais cedo hoje vou fazer, ó, vou fazer 4, 5, não foi uma meia-noite apaga hoje vou terminar a live mais cedo hoje, ainda até 1 e pouco da manhã descobri qual o problema da, da internet, que hoje caiu, né caiu a internet ontem, aí descobri um problema amanhã eu vou pedir pros caras vêm arrumar amanhã os caras vêm arrumar com alegria, eu limpei o PC, tava me incomodando, tava fazendo uma zoada muito grande hoje tá aí, né, ela saiu, aí eu falei, tá aí, tá aí, eu vou dormir até aguentar mais mentira, tá aí, ela saiu, eu levantei pra falar com ela, ela tomou cuidado com o celular não dormi mais, levantei, aí mexeu na coisa, fui arrumar o quintal, mexeu na coisa no quintal, mexi em outra, pensei que não mexi em outra, daqui a pouco tava mexendo em outra olha o cara, olha o cara, caiu e fui fazer as coisas, sabe quando a gente vai fazer as coisas, que a gente faz bem na molezinha, pega uma coisinha, pega outra, bem na cama, tranquilo vamos fazer umas coisas aqui pra gente dedicar, sabe, pra gente fazer bem devagarzinho vamos fazer as coisas, né, só para a gente fazer as coisas, né, só para a gente fazer as coisas, né, só para o fim Pai bate só no zóio. Abri o código? Não. 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 Só além hoje. Na verdade, no começo até abri o código. Mas vei só os meninos da vida hoje. Tinha que jogar com os apoiadores. Eu não entendo pra jogar mais com o Madden, Madden nunca joga com nós, toda vez ele pede, aí ontem a internet caiu, eu fiquei boadão aqui tentando arrumar. O que? Isso é isso, né? É esse menino aqui que tava matando todo mundo na partida, tio. Esse cara ali, tá ligado? Olha o carinha passando lá em cima, eu tava goteando aqui, acabei de ver o carro passando lá em cima. Ah, eu morri pra ele não, mano. Caraca, tio, não é possível. Pô, já tava com não sei quantas kills? Ah, pô, 13 kills e... Com mijero, falei, eu vou derrubar antes de ele me matar. Tava muito fácil, falei, nossa, eu vou derrubar antes de ele me matar. Mas fui entregar pra cá. Ah, misera. Ah, misera, misera. Eu acho que eu vou aumentar a vida do meu personagem, em vez do capo. Remove meu comentário de novo e eu te denuncio. Como assim? Remover o comentário por quê? O que que o cara fizeste pra tu remover o comentário dele? Liga, essa brusa aqui também achei bonitona, tio. Essa aqui, achei da hora. Tem uns bagulho aqui, ó. Estranhão, tá ligado? Ninguém nunca nem escuta falar, ó. Esse tipo de roupa assim, ó. Ninguém nunca nem vê esse tipo de roupa na vida. Quem dizer que vê, tá mentindo. Quem é que viu essa roupa aqui? A última vez que viu alguém usando isso aqui. Ah, meu são, tudo bom, meu são? Fui na QRMS. Caraca, meu são na QRMS, mano. Meu Deus. Meu são, o que que você tá fazendo na QRMS, meu são? Fala comigo, meu são. Tava fazendo aquele best não. Fui na QRMS, hein. Já só vinho quente, pastel, mano. Só alegria, mano. Agora eu achei o comentário. Vinho quente, pastel, mano. Comida, mano? Comida? Nem sei de onde vem essa roupa. Se me perguntar, não sei. Não sei de onde vem ela, não. Eu sei que eu tenho. De onde que é, eu já não sei. Quem lembra de onde é essa roupa? Milson lembra. Milson compra tudo, mano. Milson lembra. Certeza. Obrigado, Milson. Obrigado por compartilhar. Obrigado, Mil. Obrigado, Alex. Isso aí, mano. Pequeno, Felipe, Juliano, Kazama, Riquel e Victor, mano. Obrigado, gente. Obrigado pela força, hein. Obrigado, Meatola. Vamos lá. ... ... ... O bagulho parece um vestido, tá ligado? Opa da misera Sua batalha, seu estilo Ah, o cartão da fênix, lembrei Cartão da fênix, eu lembro E o famoso bandeirão Agora não Esse aqui é da mulher também Tem a versão da mulher Ah, moleque, vocês estão muito lascados Vou achar uma arma aqui, vou quebrar vocês Ué, todos Tá chegando, viu Me espere, não vá Agora acabou Ai, mano, na moral, eu errei o meu botão de atirar, mano E só perder, pô Não, eu não errei o meu botão de atirar Vou mostrar pra vocês que eu não errei o meu botão de atirar Ó, as vezes buga E eu não sei dizer o motivo, tá ligado? Ó Eu acabei de ver aqui na live Eu fico bolado com essas coisas, tá ligado? Porque as vezes eu pago de boteco E não é porque eu quero, tá ligado? Eu acabei de ver aqui na live Ó, as vezes eu pago Eu pago de boteco Mas não é porque eu quero Vou botar aqui na live, ó Vou ver com vocês, ó Peraí, ó Já vai de aqui, ó Ó, eu chegando, ó Calma aí Falta a misera Ó O que tá acontecendo aqui? Ó, vai passar pra frente Vamos lá, vai pra frente Vocês vão ver que meu botão vai mexer, ó O meu botão vai mexer, ó Olha, olha o tamanho do meu botão, ó Olha o tamanho Olha o tamanho do botão aí, ó Você vai ver que ele vai mexer Lá que eu vou atirar pra cima, ó Ele vai mexer, ó Só que ele vai sair tiro, ó Ó Você viu o botão mexendo? Ó Eu vou chegar lá O botão mexe e não sai tiro, ó Agora acabou É isso que me mata, mano Porque eu morro às vezes, tá ligado? Eu fico injuriado com meu celular por causa disso aqui, ó Ó, o botão mexe e o tiro não sai Eu fico bolado com isso, tá ligado? Não, mano Deixa parar Eu deixo, mas Só na cara não, meu irmão Essa cabeça de coisa aqui dá sorte, mano Essa cabeça de coisa que dá sorte Dá sorte A gente vai botar uma roupa aqui pra combinar com ela aqui, ó Pra mim é até normal? Não, mano Não é normal, tá ligado? Não é normal Que você clica em atirar O boneco mostra Entregado? Mostrou e clicando a bolinha Mostrou a bolinha se mexendo Entregado? Mostrou a bolinha se mexendo E aí O tiro não sai, tá ligado? Começou Começou Mas sempre louco com essa Olha o Matheus Não, mano Não Acontece com Acontece nas melhores famigas Ternara tá tirando clip Até de Narnia Agora, Tino Pra postar Tá tirando clip Até de Narnia Nossa, eu diria que ele Tá vermelha O malde foi meu Foi mesmo Foi mesmo Miseras Hoje eu acho que eu vou Hoje eu acho que eu vou Pegar o incentivo da Ternara Eu vou sentar aqui Enquanto eu Quando eu terminar a live aqui hoje Vou sentar Aí eu vou parar pra Pra estudar alguns Alguns Ah, estudar alguns vídeos não Fazer alguns clipes aqui Pra me postar na live Fazer pelo menos um clipe de um minuto Pelo menos um clipe Acho que eu vou pegar aquela parte Aquela parte do carrito A tia tá indicando Tá indicando o vídeo Aí meus Me carregar o que meus Tô bagaçante Hoje tá saindo só na cara Do menino Pô Ali foi só que o botão errou Se não tivesse sido um capão Ia ficar só o outro Ele roubar o outro E ganha o jogo Milce já vem Ó, Milce Você tá bem Mas Milce A palavra Já pegou Você já não tá vendo As coisas direito Milce Com certeza É, eu vou sentar aqui Vou fazer um clipe Sua batalha Seu estilo Onde caiu os primeiros Eu vou atrás dos primeiros Que caem no mapa Aqui mesmo eu Eu e esses caras Espero muito que eu ache a arma Só que eu espero Tá suave, tá suave Melhor arma Tô armado, tô armado Tô armado, tô armado Tô armado, tô armado Não cara, um de vida time, um mano, um de vida rapaziada, não mano O cara ficou com um de vida rapaziada, um de vida rapaziada, um de vida, eu já tinha deitado outro, era só aquele da linha de vida, quem que escapa por um de vida, quem que escapa é só o cara, não é inimigo, o jogo nunca mais veio um evento decente, aí eu tô afim dessa roupa aqui, essa roupa aqui mano, chama atenção pra caramba, tá ligado? Só que não aparece ela mano, mas eu gostei dessa roupinha aqui, desse rapaz aqui ó, é bem a minha cara, provavelmente eu vou querer essa skin, muito provavelmente Só não sei que dia vai vir esse evento aqui, mas eu gostei dessa skin aqui desse rapaz aqui ó, perdeu pro Rubinho Barrichello, é assim mesmo, você fala Barrichello? É assim mesmo? O cara se jogou pra mim mano, de boca mano, eu capiando o menino ainda, eu não consegui ganhar dele velho Essa roupa ali tá ligado, tem uma roupazinha bacana ali mano, eu curti ela Achei ela bem louca, eu vou voltar e vou clipar aquela parte da live de hoje, que foi mó pacadaria insana Acho que vocês viram qual é Acho que vocês viram aquela parte de bater no Mausíndio lá, aí eu fui vingar Mausíndio O sinal agora não quer voltar tudo isso, mas tá lá É Barrichello? Ah, não sabia né mano? Vem igual você falou Quem é o Rubinho Barrichello? É Rubinho mano? Rubinho? Rubinho, deixa eu ver Sua batalha, seu estilo É Barrichello Piloto automobilista Ah, é lá o apresentador brasileiro também, ó Perdendo militar, time Militar, pô, lugar de soldado, pô, calabrabo Ex-piloto de Fórmula 1 E apresentador também Nossa, vários meninos aí embaixo É desse jeito que eu gosto Espero que eu já vou cair na desvantagem porque os caras vão cair tudo armado já Ó, não vem ninguém aqui Eita, caiu Nossa, acaba de pegar uma coisa Eu comecei a causar Moleque, eu acho que tem três patinões e perdi uns 300 pontos nessa daqui, mano Júpiter, deixa eu ver Caraca, time Foi só o Milson chegar Olha, eu não tinha perdido nenhuma O Milson chegou 80, 70, 94 200 pontos Milson, o que você fez comigo, Milson? A Galena fez parceria com o Ronaldo Será que vai fazer parceria com coisa, mano? É doido, Milson Só capa hoje, tio Hum, o negócio tava bom Deixa eu ver aqui, ó Histórico da partida Ó lá, ó 13 abate Esse aqui foi em botecagem Não, foi que a live começou a travar esses dois aqui, ó A live tava travando Aí matamos 8 8 Aí morremos 1 Aí matamos 10 Aí não dá pra ver o resto Não sei a ver Sua culpa, Milson Você veio e trouxe o azar Quando você chegou Trouxe um karma ruim Trouxe um karma ruim Nós começamos a morrer Júpiter Mas tava indo firme e forte Aí do nada Não, mas agora, Milson Agora não vai ter erro Vou cair um pouco mais afastado Nunca perdi uma trocação Quando eu tô com o loot afastado Vai ver Vai ver que agora vai ser um boia Com mais de 10 kills Com mais de 10 kills Ou eu vou ter que trocar meu nome Se fizer um boia com mais de 10 kills agora Eu vou ter que trocar o nome Fala o nome aí, Milson Que ela vai botar, Milson Fala o nome aí Que ela vai botar no jogo aqui, Milson Se fizer um boia com mais de 10 kills Vou trocar o nome Vou trocar o nome Vai ficar cabeça de ovo Por uma semana Anitta Vai ficar Anitta Uma semana Eita, chama um dentinho, time Dentinho Verificado Toma Aqui ó Dentinho Verificado Vou jogar pra cabeça Até desse lado agora Mas vai Tem que trocar o nome Colocar cabeça de ovo E o 6 Vai ficar cabeça de ovo Uma semana Cabeça de ovo Eita, o mapa tá meio vermelho Eita E agora, time Cabeça de ovo Aí, joguinho Na moral Já começa me dando arma aí Como é que eu vou matar os caras com essa arma aqui O cara aí fora, time O cara aí fora, time Eu acho que nós temos que honrar, né, time? O que é honrar, né? A gente tem que achar uma arma de ruxa Para nós honrar o bagulho, tio Até me concentrar Toma Vou trocar meu nick Para cabeça de ovo Tem um cara Vendo ali nas costas Ai, não tem buraco aqui Cabeça de ovo, time Me gasquei Ah, mano Eu não achei uma arma de ruxa, velho Ah, que deu Ah, então vou trocar o nome Eu sou um homem de palavra Ah, mano, isso aqui é uma arma de ruxa Achei que tinha um buraco na janela mantinha Para passar, velho Que misera Trocar meu nick Joy Me chamarei Cabeça de ovo Quero ver trocar o nick Vocês estão duvidando a minha palavra? Pai é um homem de palavra Nunca Nunca deixei de ter uma palavra na vida Vamos lá Cabeça de ovo Nick name Ah, eu tenho que arrumar a tag, né, mano? Será que vai dar para trocar com a tag? Onde é que troca o nick aqui? Aqui, ó 7, 7 Aí, mano Como é que eu vou botar tracinho? Vou botar aqui, ó Toma Cabeça Cadê o aceto? Não vai, time Vou botar o que, time? Pega aí O problema é o UFB Não vai conseguir colocar de volta Por que eu não vou conseguir colocar de volta o UFB? Qual que eu vou conseguir colocar de volta? O problema é a tag Me manda a tag lá, time Me manda a tag lá O que é a tag? A taxa de capa está baixa Está bem baixa Não, pô É a tag O espacinho da tag O espacinho O espacinho da tag Sabe o espacinho invisível? A tag lá da guilda Tem um com o espacinho invisível Manda lá Colocar o nome de alguém famoso Vamos colocar o que, mano? Brunão Bota fé Não, não vou colocar o nome de alguém famoso não Tem que colocar até ali na guilda Fala meu nome que a gente vai colocar Mandou aqui na guilda aqui Chate da guilda Não, mano Se você for me mandar no WhatsApp Cara Lembra Bota na cabeça Lembra Infeliz Olha Lembra Esse celular Não tem WhatsApp Se for para tu mandar no WhatsApp Eu mesmo pegava no WhatsApp Está ligado? Então não faz isso Se fosse para eu pegar no WhatsApp Eu pegava um palmo Vou entrar aqui no WhatsApp Pegar Mô, pega a tag da guilda lá para mim É tu também não tem WhatsApp lá Caraca, mané É para deixar o caba brabo Trocar mais meu nick também, não Não mais não Vai ficar burro Toma Me dá uma escabaçada Só por Deus Quer ver que vai entrar no WhatsApp? Vai entrar no WhatsApp Fica vendo Vai abrir no WhatsApp Vai te mandar no WhatsApp para mim Fica vendo Fica vendo Aqui Toma Receba a tag Aqui WhatsApp Está aqui Receba a tag no WhatsApp Foi para pegar no WhatsApp Eu entrava no grupo Da guilda Isso é o Cid Mano É só por Deus É o Cid Só o Cid Consegue fazer uma proeza Dessa Alguém entra no jogo Alguém fala Toma aí Pega no WhatsApp Caraca Não é possível Macho Só o Cid Consegue fazer Essas proezas Tem que ter o dom Tem que ter o dom Quando eu acho Quando eu acho Quando eu acho que vai Ele parte Não Cid Mas é mano Se tem essa proeza Onde que é o dentinho Que faz live Sei lá Onde que é o dentinho Que faz live Dentinho Quem é o dentinho O dentinho faz live Sua batalha Seu estilo Não sei quem é o dentinho Eu não sei Não sei Seu estilo 77 Gabigó Tiago gosta Da Gabigó Nem teu nome Tiago Não tá Da Gabigó Nem teu nome Não tá Gabigó Miséra Tu quer que eu bote o meu Aí na moral Já quero achar Uma arma de ruxa Aqui ó Não use Receba Tem uma clicada No chão Tá errado Tô solo Tô solo Tô solo Tô caro Muito próximo Tô solo eu tô indo aqui pegar o padrão mano aí você tava com tudo hein eu vou pegar esse padrão aqui dependente de tudo parece o padrão eu recebo padrão eu acho que eu tinha visto eu tinha visto mais um cara ouvido 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 mais um e aí 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 não seja hoje eu sou bem bem que eu tá no dentista tá mesmo Fica moscando ali a casa, viu, cara? Ah, benção! Vai, fica aí! Vai enchendo que eu não vou... Ah, benção! Tomou vários estilos, de vez de correr, parou! Eu não vou olhar pra trás. Mas olhe, meu bem, olhe! Mas olhe com muita atenção. Olhe com muita atenção que você não dá, não. Você sabe o bug da X-M8? Sei não. Todo dia sai um bug diferente. Aquele que você pula e atira. É esse? Você pula com a mira aberta e você atira ao mesmo tempo e sobe o capa? Que nem um bug de agachar, só que é o contrário pulando. É o contrário. É pula... não, é abre, mira, pula e atira ao mesmo tempo. Bug a mira e atira aí. Caso é isso aqui, é atirar, tá ligado? Você vai fazer tipo isso aqui, ó. Ok. Isso aí já faz tempo, já. Tempo, tempo. Desde que tirou o bugadão. Não é novo não, isso aí já tá velho já. Só funciona com a X-M8. Que isso aqui? É, paratou. Opa! Opa! Ia! Receba! A lenda, rushante. Frost. Receba! Que look. Que look lindo, hein? Que look lindo, hein? Caraca, você consegue, mas... Pô, como é que tu faz? Tu muda o botão de pular pro outro lado? Se eu não me engano, isso aqui vai sair lá em cima, cara. Isso aqui. É isso mesmo. Eu já vou abrir aqui, já vai lá pra cima, eu já vou junto. E provavelmente vem dois de mil. Não, ele dá certo sim, mano. Ele dá certo. Só que só dá pra fazer com uma arma, tá ligado? A gente fica muito... A gente fica muito... Independente desse bug depois de um tempo, tá ligado? Deixa eu te ensinar o outro bug. É só você esperar o cara atirar primeiro que funciona. Em vez de você fazer isso aqui, ó. Abrir a mina e porrar pra cima, você vai fazer isso, ó. Você vai abrir a mina, dar um toque pra baixo e empurrar pra cima. Você vai ver que vai subir muito o carro, ó. Vai por mim. Confia com todas as armas, né? Só com uma, não é? Com todas. Dá um toque pra baixo e empurra pra cima. Se o cara estiver atirando você primeiro de longa distância, você vai ganhar. Você vai ganhar. Olha o cara. Olha o cara. Ó, amigo, vem cá. Vamos conversar. Que isso? Eu tava atrás da montanha, cara. Vem cá, amiga. Eu te vi também. Vem cá. Dá pra mudar essa câmera, né, doutor? Esqueci ela aí, ó. Os cabras atirando pra cá. Como eu vi um gelo verde pra lá, eu acho que deve estar indo pra cá. Eu vi gente atirando também lá, mas lá eu conseguia ver tudo e não vi ninguém. É sério, é sério. Faz isso. Ao invés de você só subir ela assim, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai abrir a mira, dar um toque pra baixo e puxar pra cima. Quando ele atirar, primeiro... Do mesmo jeito que você faz o... O seu bug pulando e atirando, você faz isso. Você vai ver que você vai dar muito tapa desse jeito com a mira aberta. Ah, não. O girinho vai embaixo e atira. O girinho vai de esquerda. Ó, vamos testar aqui, ó. Ali o miserável tá estrefando. Pra arredondar uma lavrezinha fica mais difícil. Mas no geral funciona. Se ele estiver parado, hein? Olha que sucesso. Se ele está fechando, eu vou arrudindo pra trás pelo Ives. Tinha uma mira patista? Tinha mesmo? Tinha, ó. Que padinha bonitinha. Mandelão, tio. Mandelão, tio. Tá dentro esse cara. Creio que ele esteja dentro. Ó, chegou mais um carinho de carro. Foi, estacionou ali. Eu tenho muita essa amonia, mano. Ao invés de eu... Tem um carinho que a gente tá ali, mano. Nossa, o mal que tava escondido, tio. Que boteco miserável. Tava escondido, cara. Ah, miserável. Escondidinho, escondidinho. Cara, mano. Pela só, eu tava atirando o cabelo aberto. É que sabia que eu era um ponente digno, tá ligado? Ele falou, mano. Ele me respeitou. Ele falou, de frente, não vai dar pra me aguentar, não. Então, eu vou se pegar e virar de costa. Cadê? Tô mudando aonde? Nonos amigo. Ah, eu não vou trocar meu nick, não. Mentira. Vamos lá trocar o nick. Colocar a cabeça de ovo. Depois eu troco. Depois eu gasto 3 reais pra trocar o nome. Cadê o bagulho? Onde que é? Cadê? 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 E agora, Tim? Não vai. Não vai. Não vai. Agora. Ah, é? Deixa essa aldeia. Ah, misera. Toma. Aqui a calça do Kakashi. Sapatinho branco. Da aldeia da Folha. Hum, cadê? Sapatinho branco. Leitoral. Xabral. Cadê? Deixa eu achar ele. Não, que essa aqui tem formatinho aqui que eu não gosto não. Hum. Monézinha, eu zozinho pra trás. O espaço que eu te mandei é menor. Tiro o E do D. Vou ter que trocar a maninha aqui, amor. Eu perdi. Perdi a batalha, querida. Qual é que é que eu troco meu link agora? Quem poderás me defender? Cabeça de ovo. Cadê? Cabeça de ovo. Cadê? Um negócio. Aqui. Juzinho pra trás. Guardinha. Agora nós vamos lá trocar o link. Cabeça de ovo, time. Eu morri, né? Você vai fazer o que? Se eu perdi, troco. Cabeça. Brasil. D. Colar. Ovo. Tô usando meu apelido. E agora? Tô usando meu apelido. o tracinho que você mandou é menor ou é maior? o tracinho que você me mandou é menor ou é maior? deixa eu ver o do budu budu a gente apaga isso aqui e apaga isso aqui ó vou copiar para ver se o tracinho é diferente deixa eu ver, tem que trocaram é vocês tem razão cabeça bracinho de bracinho o que faz? esse cara está me vendo com a periga o que é isso? o que é isso? o que fica? joga no POCOФONE F1 Joga no Pocophone FM, mano Cabeça de... Colocar tracinho de novo Cabeça de ovo Toma Quem mandou perder? Vamos jogar a partida como? Cabeça de ovo Se eu perder de novo eu troco meu nick Cabeça de ovo E chama eu troco nick aqui Eu vou jogar essa semana com esse nome Depois eu troco Eu vou até avisar na guilda aqui Perdi Vou avisar o menino da guilda Cabeça de ovo Eu perdi, né? Cabeça de ovo Quem mandou perder? Na próxima eu não quero perder Já não aposto mais isso Já não aposto mais isso Fazer o que? Não aposto mais isso Na próxima eu vou apostar o que? Cabeça de ovo vai ser mais Por favor Agora perdi fazer o quê? O caba aqui perto tem que perder com dignidade. Sua batalha, seu estilo. Lá vai, cabeça de ovo no ralo. Tá misera. Careca do Saitama, aí fecha com chave de ovo. Careca do Saitama é pesado, não dá pra colocar não, muito grande. Ai mano, os cara brotam assim de nada, tá ligado? Os cara já achando uma arma de rush, não tem, tá ligado? Porque o cara do lado de fora já tinha uma arma de rush. Ah, o miserável, infeliz. De jeito eu vou descer no rank. Tô ficando boladão já. Ah, não tem, mano. A Careca do Saitama não tem, não. Não tem uma Careca do Saitama. Vai ficar bacana com esse personagem aqui. O skin aqui é até bonitinho. Eu vejo bastante os cara jogando com ela em campo. Eu acho ela bem bonitinha essa skin. Bem uniformezinho. Eu tenho que ser rico. Eu não sou. Esqueceu que pra comprar o passe primeiro tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tá ligado? Esqueceu? Não, é cinco horas de live, mano. É doida, é quatro horas não, é cinco horas. Não, porra. Cinco horas de live todo dia. Eu vou me enjeitar. Nesse mês eu vou voltar ao sério. Vintão todo mês, mano. Coisa que eu gasto cinco reais, tá ligado? Veger. унame. Tchau. Tchau. Sua batalha, seu estilo Ah, entendi, ia ficar bacana com o nome, né, mano? Tava explicando por menino, agora é cabeça de olho por três dias Jesus, onde eu vim parar? De onde que eu vim parar? Amor, achei algum serviço pra você botar na sua live Eu juro Eu juro Essa aí, pô, eu juro Acho que você vai gostar E aí E aí O momento é essa descasinha Sei não, mas sei lá 30 mil emblemas Tenho noção que ele não é um brasileiro Se não tem um brasileiro, o maluco deve viver com uma vida boa, viu, mano? Eu já acho o Jean rico O Jean tem 600 emblemas todo mês Então eu já achei ele rico Imagina um cara com 30 mil emblemas Pra mim o cara deve ser um deus do nome 30 mil emblemas 30 mil emblemas Então é tu, cabeça de ovo Sou, mano Aqui vai ter a careca do Saitama Que agora vai ficar bacana O Jean O Jean tem... Olha o perfil do Jean Você vai ver Não pode, o maluco tá lá de cima, velho Me esbagaçando Vou lançar com a minha cabeça, hein, mano Ai, o maluco vai dar a cagada de acertar a minha cabeça ainda, mané Eita, tio, é hoje É hoje Se eu jogo só o solinho Fica muito fácil Se eu jogo versus duas Eu tô morrendo Vou jogar só de novo, de novo Eu não desisto Não desisto Não, não Vou botar até outra coisa aqui, ó Não desisto Eu vou botar aqui uma cabeça de... Sei, ó, o que é aqui Eu vou botar uma cabeça de palhaço É uma cabeça de palhaço Não desisto Aqui, ó Esse trem aqui Esse trem aqui não tá muito feio Vou botar aqui, tio Deixa eu ver Aqui, ó Pronto 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 Eu acho que toda vez que eu bato esses olhos aqui Eu dava muito capo pra aqueles olhos ali, tá ligado? Eu tenho um... Não, mano Eu vou vencer Vou vencer nessa derrota Vou vencer, cara Que isso? Eu preciso ficar melhor Esse jogo tá sem graça Se eu ficar só jogando contra a boteca Eu perco a vontade de jogar, tá ligado? É bom perder Porque perder dá 100 quilos só, tá ligado? Eu tenho a vontade de vencer E aí eu vou e perco de novo Mas onde que vem o global dos emblemas? Não, não, não Onde que vem o bagulho dos emblemas? Não sei onde que vem, não Viu, Bruno? Às vezes é bom desistir Não, que nós é brasileiro O brasileiro nunca desiste Ah, isso não Aí tu me pegou Eu esqueci Tá certo Me manda ver o negócio Que tu esqueceu de mim Ah, que isso Ah, um traféuzinho Na próxima eu vou já ver Já deve que dá pra colocar duas armas no lobby Já, mano Talvez eu seja gringuita Sua batalha, seu estilo Eu já enchi a caneca, mano Como assim, Jair? Você perguntou se a caneca tinha o que invisível Eu fico bebendo de pouquinho Porque o link do que tá ali Não deixa minha garganta ficar seca, tá ligado? Porque eu fico a live toda falando Aí se eu ficar só falando, falando, falando A garganta fica seca, mano Aí eu boto um cafezinho ali Aí eu vou beber só um golinho, tá ligado? Um, um, tá ligado? Tipo aquele cabo quando vai no boteco, tá ligado? Ele não quer ir embora Ele tem pouco dinheiro Ele não quer ir embora O que ele faz? Ele pede uma dose Ele fica só na dose Ele só, tá ligado? É um com café Ai, não fica ninguém moscando O senhor aí embaixo já tava panguando já com os cara Não, não, vou ver se eu acho um capacete aqui em cima Falei O que você achou o capa? Oi Como é que salva? Ali, ó Falei pra vocês que acham o capacete aqui em cima Quer saber como é que salva? Ali em cima ali No topo da tela Tá escrito suportar Já achei igual com o capa 3 Eu coloquei 3 Não que eu quisesse tudo isso, tá ligado? Eu já tinha E provavelmente vai ficar pra algum inimigo Então, fazer o que? Tá perto da engrenagem Agora eu vou vencer na vida Vou aprender quando eu jogar solo versus duo Eu caio mais pra trás, tá ligado? Nossa senhora, só capa tio Tá maluco tio, só capa O que é isso? Não sabe fazer essa cadeira Não sabe levantar A cadeira não tem pra vida Olha o cabo lá Já fiquei sem cabeça já Olha os cabos lá Decidiu quebrar meu jeito Com toda a dureza no mundo Ai mano, é sacanagem Ai é sacanagem Esse cara tá o tempo todinho aqui, tá ligado? Ninguém troca tiro Ai Ai meu pai Eu desisto hoje Pare 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 Tchau time Abraço Que cabeça deu Que cabeça deu Tchau 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 Tchau